no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Nirley de Pinho de Tavares, prefeito em exercício de Sabinópolis, prestando informações relativas ao requerimento 216-2019, publicado no Diário do Legislativo de 7 de 6 de 2016-2019. Oficio do Sr. Eduardo Almeida, promotor de justiça, terceira promotoria de justiça com marca de Birité, requisitando relativamente ao requerimento 840-2019. O encaminhamento referido à promotoria no prazo de 10 dias contados a partir da data de recebimento do ofício, de eventuais documentos referentes a práticas de atos de violência por policiais militares, em 14 de 3 de 2019, em Sarzedo, contra mulheres que realizavam manifestação, publicado no Diário Legislativo de 19 de 6 de 2019. Oficio do Sr. Carlos Alberto Ramos de Faria, secretário de Governo e juiz de fora, prestando informações relativas ao requerimento 687-2019, publicado no Diário Legislativo de 25 de 6 de 2019. Ofício da Sra. Maria Gláucia Costa Brandão, secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania de Ribeirão das Neves, prestando informações relativas aos requerimentos 839-2019, publicado no Diário Legislativo de 25 de 6 de 2019. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 5, 251, de 2018, no primeiro turno, do qual foi designado como relatora a deputada Andréia de Jesus. Esta presidência avoca para si a relatoria das seguintes visitas. Visita ocorrida em 28 de 6 de 2019, ao Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios, no município de Belo Horizonte. Visita ocorrida em 1 de 7 de 2019, à Delegacia de Mulheres, no município de Contagem. Visita ocorrida em 4 de 7 de 2019, à Delegacia de Mulheres, no município de Betim. Estou aqui para relembrar que este país tem que mudar. Olha o Brasil está chorindo, estão chegando a ter se vindo. Não vai para a gente. Não, você vai ler. Eu estou falando que hoje eu não me olho aqui. Só isso, só isso. Só isso, só isso. indago a relatora deputada Andréia ok, desculpa passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do plenário projeto de lei de número de número 5306 barra 2018 turno em primeiro turno de autoria da deputada Marília Campos indago a relatora deputada Leninha se está em condição de emitir o seu parecer sim, presidente com a palavra então a deputada Leninha para apresentar o relatório o parecer ao projeto de lei é conforme antes deputado deixa eu só esclarecer eu queria cumprimentar de uma forma mais informal a todas as mulheres que estão aqui presentes e também aos homens que estão aqui presentes nós hoje temos uma importante audiência pública audiência que prepara a nossa marcha a marcha das margaridas e nós neste primeiro momento vamos seguir uma tramitação da comissão para apresentação leitura dos projetos e nós estamos aguardando a chegada de mais um ônibus que vai estar presente nessa audiência pública então enquanto isso a gente cumpre as formalidades da reunião para daqui a pouco a gente começar a nossa audiência propriamente dita mas muito bem vindas todas vocês tá bom? obrigada então com a palavra então deputada Leninha então boa tarde todas e todos nesta casa do legislativo casa do debate do bom diálogo como forma de aperfeiçoar o projeto e ampliar o escopo das leis 21.043 de 2013 e 11.039 de 1993 apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 que além de englobar todo o conteúdo do projeto original acrescenta o recorte racial aos comandos que propõem igualdade de gênero como forma de buscar reduzir a assimetria existente no âmbito da sociedade entre mulheres brancas e negras e entre elas os homens desta forma as perspectivas de gênero com atenção a especificidade relativa à questão racial devem ter prioridade na política de desenvolvimento do Estado com vistas a corrigir as desigualdades de oportunidades e a fomentar a igualdade entre mulheres e homens nos âmbitos econômico político social e cultural nota-se a necessidade de discussão ampla sobre o tema e de conscientização da sociedade sobre o assunto bem como de implementação de medidas intersetoriais realmente capazes de contribuir para a efetiva promoção da igualdade de gênero a conclusão pelo exposto que somos pela aprovação do projeto de lei número 5.306 de 2018 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado alterar a lei de 21.043 de 23 de dezembro de 2013 que dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros e acrescenta o dispositivo à lei do número 11.039 de 14 de janeiro de 1993 que impõe sanções à firma individual e à empresa jurídica de direito privado em cujo estabelecimento seja praticado ato vexatório discriminatório ou atentatório contra a mulher e da outras providências a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado no artigo 1 da lei 21.043 de 23 de dezembro de 2013 o seguinte inciso 1 passando o parágrafo único a vigorar como inciso 2 para fins do disposto nessa lei serão consideradas as especificidades relativas às questões raciais convistas a erradicar as desigualdades entre mulheres brancas e negras os incisos 1 e 2 do artigo 2 da lei passam a vigorar com a seguinte redação e ficam acrescentados ao mesmo artigo segundo os incisos 5º e 16º combater o sexismo o patriarquialismo o racismo a violência contra a mulher os assédios moral e sexual a linguagem depreciativa e as demais formas de discriminação contra a mulher incluir a perspectiva de gênero e de raça nas políticas públicas relacionadas com as mulheres estimular o desenvolvimento de ações voltadas para a promoção da igualdade de gênero com recorte racial de forma coordenada entre os órgãos públicos estaduais e municipais incentivar a criação de conselhos e outros órgãos de políticas para as mulheres no âmbito dos municípios de modo a propiciar a implementação e a gestão de ações voltadas para a promoção da igualdade de gênero com atenção às especificidades relativas às questões raciais contribuir para a elaboração de políticas municipais voltadas para a promoção de igualdade de gênero e de raça fomentar a produção à sistematização e à divulgação de diagnósticos e indicadores sociais sobre a efetivação da igualdade de gênero com recorte racial no Estado colaborar no desenvolvimento de estatísticas sobre postos e cargos diretivos ocupados por mulheres especificando os dados relativos aos postos e cargos diretivos ocupados por mulheres negras na administração pública direta e indireta com divulgação periódica de dados auxiliar na mobilização e na formação de gestores e servidores públicos para atuação condizente com a garantia de igualdade de tratamento e oportunidades entre mulheres e homens estimular a capacitação permanente dos profissionais que atuam em serviços voltados para a mulher especialmente na área de saúde e no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade ou violência apoiar ações continuadas de conscientização destinadas à superação das desigualdades e à construção do respeito e da solidariedade entre os gêneros e as raças incentivar o empreendedorismo das mulheres especialmente das mulheres negras convistas a garantir a igualdade de oportunidades fortalecer as ferramentas de controle social e de monitoramento dos programas de promoção da igualdade de gênero com atenção às especificidades relativas às questões raciais incentivar a inclusão das mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho de forma a garantir sua reestruturação financeira e familiar fomentar a inclusão de mulheres negras no mercado de trabalho convistas a assegurar a igualdade entre mulheres e destas com os homens o capítulo do artigo 4º da lei 21.043 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação as políticas públicas para geração de emprego priorizarão a participação das mulheres no mercado de trabalho observadas no que tante a questão de gênero a transversalidade a corresponsabilidade a isonomia de tratamento a igualdade de oportunidades e as especificidades relativas às questões raciais o artigo 4º da lei nº 11.039 de 14 de janeiro de 1993 passa a vigorar com a seguinte redação nos estabelecimentos de que se trata esta lei será respeitada a igualdade de tratamento entre homens e mulheres como valor organizacional e prática cotidiana assegurada a inclusão em programas de formação de temas relacionados à isonomia de gênero observadas as especificidades relativas às questões raciais com vista à criação e à manutenção de culturas internas capazes de reproduzir valores democráticos e prevenir condutas discriminatórias esta lei entrevigou na data da sua publicação em discussão o parecer em votação o parecer as deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado o parecer parabenizá-la deputada pelo parecer que na verdade apresentou um substitutivo ao projeto de lei de minha autoria e eu considero que a senhora fez um trabalho importante não só porque aprimorou aperfeiçoou mas incluiu questões importantes e no sentido de fortalecer a nossa luta por igualdade entre homens e mulheres parabéns espero que esse projeto esteja brevemente sendo submetido ao plenário para que a gente possa ter mais uma lei aprovada por essa casa que defenda os direitos das mulheres não é isso? Obrigada passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário só um minuto requerimento número 1655 2019 a comissão de defesa do requerimento 1655 2019 turno único requer seja formulado voto de congratulações com as pioneiras do futebol feminino no Brasil e com o Araguari Atlético Clube Mineiro Atlético Clube pelo primeiro time de futebol feminino do Brasil formado na década de 50 conquistando os gramados oficiais e divulgando a modalidade deputado Raul Belém em votação o requerimento as deputadas que concordam permaneço como se encontro aprovado o requerimento passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimentos de minha autoria que eu peço a deputada Andréia nossa vice-presidenta para assumir os trabalhos qual a palavra para a leitura dos requerimentos ou a deputada Marília a deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 122 do regimento interno seja realizado debate público sobre feminicídio de acordo com os dados do ato da violência de 2019 do IPEA deputada Marília Campos em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneça como se encontra aprovado a deputada que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a visita da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais do município de Belo Horizonte para conhecer as ações de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado destacando a estruturação da delegacia especializada de crimes contra a mulher no município de Contagem em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento das deputadas Marília Campos deputada Beata Serqueira as deputadas que esse subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater a rede de enfrentamento à violência contra a mulher do município de Betim em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento número 3 271 barra 2019 deputada que ele subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Defensoria Público de Minas Gerais pedido de providência para que seja designada defensora e defensora pública para representar os acusados nos processos da vara de violência requerimento número 3258 barra 2019 deputada que ele subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação e Contagem pedido de providência para a realização nas escolas municipais campanha de prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres deputada Marília Campos em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento 3256 deputada que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Câmara Municipal de Contagem pedido de providência para aprovação de legislação municipal que priorize as mulheres em situação de violência nas políticas de autonomia financeira e nas políticas habitacionais em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento 3255 barra 2019 a deputada que subscreve é que a de vossa excelência os termos do artigo 100 seja realizada audiência pública para debater as redes municipais e estadual de enfrentamento à violência contra a mulher para fortalecimento das políticas de atendimento a promoção e promoção de autonomia financeira das mulheres por meio da garantia de recursos do orçamento público do estado deputada Marília Campos em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento 3254 barra 2019 a deputada que subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à prefeitura municipal de contagem pedido de providência para ampliar a oferta de vagas em creches municipais priorizando vagas para filhas e filhos de mulheres em situação de violência deputada Marília Campos em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento e último requerimento 3253 barra 2019 a deputada que subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à secretaria de estado e fazenda pedido de providências para regularização dos honorários dos advogados dativos no estado priorizando os que atuam na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher e inquéritos policiais no município de contagem deputada Marília Campos em votação requerimento as deputadas que aprovam permaneça como se encontra aprovado devolvo a presidência para a deputada Marília sobre a mesa relatório de visita realizado por esta comissão em 28 de 6 de 2019 ao núcleo especializado de investigação de feminicídios na avenida presidente Antônio Carlos bairro São Cristóvão em Belo Horizonte a deputada Marília Campos clareceu ao chefe do departamento estadual de investigação de homicídios à proteção à pessoa que o objetivo da visita era conhecer o funcionamento e a estrutura do núcleo especializado de investigação de feminicídio questionado pela parlamentar Wagner Silva delegado chefe do departamento estadual de investigação de homicídio à proteção à pessoa ressaltou que a carência de pessoal da corporação é de conhecimento público e que apesar da falta de recursos e por vezes materiais estão fazendo todo o esforço para que as atribuições do núcleo sejam exercidas da melhor maneira possível informou que o núcleo especializado de investigação de feminicídios foi criado pela resolução 8009 de 2019 com o objetivo de priorizar os inquéritos feminicídios e assim evitar reincidências segundo Wagner Silva o núcleo foi inaugurado em abril este ano e a equipe é composta por uma delegada uma escrivã e quatro investigadoras investigadores sendo duas mulheres a juíza Marixa Fabiani Lopes Rodrigues parabenizou o núcleo pela utilização das diretrizes da ONU mulheres para realizar as investigações e enfatizou que toda a corporação deveria levar em conta esse documento para que os atendimentos às mulheres sejam mais qualificados destacou que não pode falar apenas de feminicídios consumados e que não há como se falar de prevenção sem falar de feminicídios tentados em que os inquéritos tramitam em qualquer delegacia frisou assim a importância de capacitar todos os servidores de forma que todos estejam aptos a receber evidências que tipificam o feminicídio tendo em vista que em muitos casos crimes de feminicídios estariam sendo caracterizados como de lesão corporal ressaltou ainda a necessidade de capacitação dos policiais militares principalmente no interior do estado o delegado Emerson Moraes informou que segundo os dados da polícia civil 2015 este ano foram registrados em Belo Horizonte 1.949 homicídios sendo 151 mulheres a maioria dessas vítimas era parda ou negra em idade de 21 a 25 anos sendo o companheiro o autor na maioria dos casos destacou que o dia de maior prevalência desses crimes é sexta-feira seguido de sábado depois domingo e que o horário mais frequente é entre 6 e 12 horas indagado pela parlamentar se não poderia ser criado um núcleo centro de estatísticas específicas relacionadas aos feminicídios o chefe do departamento estadual de investigação informou que a diretoria de análise criminal faz análise dos dados mensalmente sem contudo ter o feminicídio como foco ao final da visita a deputada Marília Campos informou que se empenhará na obtenção de recursos no orçamento do estado para que a polícia civil possa ser melhor equipada e acolher de forma mais eficiente e humanizada as mulheres vítimas de violência a comissão cumpriu com a finalidade de visita terá obtido esclarecimento acerca do funcionamento da estrutura do núcleo especializado de investigação de feminicídio em discussão o relatório em votação o relatório apresentado a presidência nos termos do artigo 297 do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação sobre a mesa o relatório de visita realizada por essa comissão em 29 do 5 na delegacia em 2019 na delegacia de mulheres de Ribeirão das Neves indago a relatora se está em condição de proceder a leitura do seu relatório sim presidente com a palavra deputada Andréia para ler o relatório de visita antes da leitura é importante entender que nós fizemos uma série de visitas técnicas a comissão em defesa do direito das mulheres fizemos várias visitas técnicas em delegacia de mulheres e esse relatório que eu vou ler é da visita técnica da delegacia de Ribeirão das Neves essa visita foi realizada pela comissão de defesa do direito das mulheres dia 29 de maio desse ano participaram da visita a deputada Marília Campos presidente dessa comissão eu vice-presidente acompanhado da Carla Conceição Pereira Molim delegada da delegacia especializada de crimes contra mulher idoso e adolescente da cidade Cristiane Dias escrivando a delegacia Francisca Maria da Silva Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de Ribeirão das Neves Aldirene Salomão do projeto delas Vanessa Borges do projeto delas Ana Luíza vítima de violência doméstica do município Eni Aleixo do Nascimento do Conselho Municipal de Direito das Mulheres de Ribeirão das Neves Maria das Graças Sena presidente do Conselho Municipal da Mulher de Ribeirão das Neves Denise Aleixo Avelar secretária geral de Comissão da Mulher da OAB de Ribeirão das Neves Rogéria Sampaio psicóloga do CREAS e Rabib presidente da OAB seccional Ribeirão das Neves Roseli Augusta do Conselho Municipal de Ribeirão das Neves Conselho Municipal de Direito das Mulheres Indago as deputadas se eu posso só passar para a conclusão final da leitura só os encaminhamentos possível perfeitamente deputada em decorrência foram aprovados requerimentos do seguinte teor pedido de providência pedido de providência ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a criação de uma vara de família exclusiva na comarca de Ribeirão das Neves de forma a contribuir para a especialização dos atendimentos pedido de providência à Defensoria Pública de Minas Gerais para a instalação de um espaço de atendimento da Defensoria especializada à Defesa do Direito da Mulher em Situação de Violência no DEM em Ribeirão das Neves em Dáguas deputadas tem algum questionamento nenhum questionamento deputada em caminho então para a aprovação a presidência nos termos do artigo 297 o regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua subscrição passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a nossa audiência pública viu gente essa audiência tem a finalidade de debater a manifestação Marcha das Margaridas realizada desde o ano de 2000 por mulheres trabalhadoras rurais do Brasil a presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas a senhora Arlete Alves de Almeida coordenadora do projeto Centro da Mulher do movimento Grau Sara Deolina Cardoso Pimenta conselheira do centro de documentação Sedefs a senhora Laissa Gomes de Miranda representante do movimento dos atingidos por barragem Mab A senhora Alaide Lúcia Bageto Moraes coordenadora estadual de mulheres trabalhadoras rurais Federação dos trabalhadores na agricultura do estado de Minas Gerais A senhora Deonara Almeida Silveira militante da Marcha Mundial das Mulheres A senhora Mirlene Muniz Barreto membro da direção estadual do MST representando Edilene dos Santos Costa da direção estadual do movimento dos trabalhadores rurais sem terra A senhora Lucimar de Lourdes Gonçalves Martins secretária de Mulheres da CUT A senhora Cecília Barbosa dos Santos Alves integrante do coletivo Alvorada A senhora Débora Queiroz arquiteta urbanista de Ouro Preto Minas Gerais e representante de Minas Gerais na UBM nacional representando Júlia Inês Botelho Aguiar secretária de Finanças da União Brasileira de Mulheres UBM A senhora Teresinha Lúcia de Avelar secretária adjunta de Mulheres da CTB A senhora Jô Moraes Cadê a Jô? Ô Jô pode vir Jô Quem foi deputada deputada será sempre Aplausos Só um minuto Nós queremos anunciar a presença da Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores Está aqui com a gente Deu uma saidinha A Secretaria de Mulheres do PCdoB Presente A Secretaria de Mulheres do PSB A Rede A Rede de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres Janete A Cida do PT que está representando a Secretaria de Mulheres Nossa Presidenta e representando a Secretaria de Mulheres do PT Muito obrigada pela presença Tem mais algum outro partido que tem Secretaria de Mulheres que está aqui Eu vou pedir só um instantinho porque a Andréia vai ter que dirigir a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos então ela vai ter que se retirar e a gente tinha combinado uma série de manifestações antes mas a gente vai abrir para você Andréia para que você possa se posicionar e se retirar depois a gente segue em frente tá bem? Vamos lá Mulherada boa tarde Boa tarde Alegria essa casa cheia de mulheres guerreiras trabalhadoras do campo da cidade e aí eu já pedi desculpa porque eu tenho uma audiência agora da Comissão de Direitos Humanos para acompanhar uma comunidade de 70 anos que está correndo risco de despejo está com o despejo marcado para dia 12 assim como pode terceira geração viver numa uma vila ali no Santa Tereza reconhecida como quilombola de ex-escravos e está correndo risco de despejo e a gente vai fazer esse acolhimento das famílias hoje começa duas e meia eu estou só um pouquinho atrasada mas quero deixar aqui uma saudação essa pauta do direito das brasileiras que vivem no campo e sobre o mote que acompanha a Marcha das Margaridas desde a primeira edição nenhuma mulher merece uma vida de fome de pobreza nenhuma mulher merece uma vida de violência por ser mulher e por ser mulher negra ontem nós assistimos gente a votação em primeiro turno do texto da deforma da previdência e sabemos com uma série de debate fizemos nessa casa identificamos que os corpos que serão prejudicados com o fim da previdência é o corpo negro é o corpo da mulher do campo é o corpo das professoras das educadoras então portanto sabemos que essas medidas irão impactar de forma mais dura as mulheres e de mais intensamente as mulheres negras do campo nesse momento invoca a memória de uma grande heroína brasileira assassinada em 1983 amando de latifundiários na cidade de Alagoa Grande na Paraíba salve Margarida Alves presidente do sindicato de trabalhadores rurais que naquela época ainda era oprimida pelas condições subhumanas de trabalho como essa que está sendo imposta para nós nesse cenário hoje essas herdeiras marcham juntamente com as herdeiras de Marielle Franco da dona Tiana uma quilombola lá de Bom Despacho que também findou o seu ciclo essa semana cuidando do direito e vamos politizar esse cotidiano o trabalho o cuidado do direito de envelhecer e fundamentalmente das mulheres negras indígenas quilombolas mulheres do campo e da floresta não vamos dar nenhum passo atrás me enche de alegria saber que vamos juntas fazer a mobilização de mulheres da América Latina saudar as mulheres eleitas agora na Argentina no Chile no México uma luta que une diversas bandeiras e um só movimento somos resistência e resistência é melanina vem no corpo Margarida Alves e Marielle Franco tiveram suas vidas aceifadas por lutarem por uma sociedade mais justa tolos mal sabiam que nós éramos sementes somos todas sementes salve Margarida Alves e salve Marielle Franco e já desejo aqui uma boa audiência e também que esse espírito das mulheres ancestrais que estão aqui fortaleça esse grupo que está lá também lutando por direito à vida e direito às tradições e direito à vida vivível que é isso que a gente produz no cotidiano muito obrigado e conte com a gente Margarida Alves Marielle Franco presente Margarida Alves Marielle Franco presente obrigada Andréia leva o nosso abraço a comunidade tá comunidade Teixeira estamos nessa luta para ser solidários e apoiar a luta para garantir os direitos daquela comunidade obrigada boa audiência nós vamos convidar agora a nossa atividade cultural para dar uma né gente uma quebrada nós vamos convidar o coletivo Alvorada somos todos Margarida com canto com vídeo distribuição de margaridas né para alegrar e fortalecer a nossa luta em defesa dos direitos das mulheres de todo nosso país do campo e da cidade cadê a música alô oi da luta eu não fujo ah vai vir desculpa eu não fujo é ao vivo agora da luta eu não fujo da luta da luta eu não fujo da luta eu não fujo Da luta eu não fujo, da luta eu não fujo. Da luta eu não fujo, da luta eu não fujo, da luta eu não fujo. Vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Tanta vida para viver, tanta vida se acabar. Com tanto para se fazer, com tanto para se acabar. Se você não me entendeu, não perde por esperar. Vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Tanta vida para viver, tanta vida se acabar. Com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Se você não me entendeu, não perde por esperar. Viva Maria, viva Margarida Maria Alves! Viva! Viva todas as mulheres guerreiras do nosso país! Viva! Lula livre! Lula livre! Mariel e Margarida Margarida presente! Essa música que eu cantei chama Requiem para Matraga e foi feita pelo Geraldo Vandré em 1967. 1527. Bom, agradecer essa belíssima apresentação rápida, mas forte, forte porque traz luz, forte porque traz alegria e porque nos fortalece nessa luta por direitos, por democracia, por soberania, por justiça, em defesa dessa luta que a gente segue em frente, fortalecendo a cada dia essa luta diária, mas a gente aumentando cada vez mais o número de mulheres nessas marchas, nessa marcha que vai acontecer para defender um Brasil mais justo. Antes de passar a palavra para a Laide, eu queria fazer uma abertura bem rapidinha. Nem ia fazer, não, mas em função do que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, onde se votou em primeiro turno a reforma da Previdência, eu queria abrir essa audiência dizendo, mais uma vez, que quem está pagando essa conta são as mulheres e são os mais pobres. Mais uma vez. Eles fizeram toda uma campanha de que era preciso reformar, porque, a partir daí, o Brasil vai crescer. Fizeram a reforma trabalhista, não criou mais emprego. E agora querem fazer a reforma da Previdência, alegando que precisa reformar, alegando que precisa combater os privilégios, mas a gente sabe que os cortes que eles fizeram foi o corte nos mais pobres. E eu queria dizer que os representantes que o povo elege, nós temos 53 deputados federais e 53 deputados e deputadas em Brasília. E eu vou fazer a questão de ler aqui, dos 53 deputados e deputadas que estão em Brasília, somente 14 votaram contra a reforma da Previdência. Então, eu vou ler o nome daqueles que votaram contra para começar já a campanha de denúncia para conseguir pressionar no segundo turno, pressionar no Senado Federal, porque a nossa luta ainda não terminou. Nós estamos abrindo aqui hoje a nossa audiência, alertando que é importante ampliar a nossa luta, porque eles não mexeram nos trabalhadores e trabalhadoras rurais, a não ser nas pensões. Porque pensão ainda, e vai afetar muitas trabalhadoras rurais, quase 80% dos pensionistas e pensionistas recebem até um salário mínimo. E, de acordo com o que eles estão aprovando, corta 50% da pensão. Isso é rico? É privilegiado quem recebe um salário mínimo? Então, na verdade, estão cortando nos mais pobres, aumentando a idade da mulher que vai se aposentar na cidade para 62 anos, aumentando o tempo de contribuição do homem que trabalha na cidade para 20 anos de contribuição. No 14º salário, o PIS-PASEP, que os trabalhadores que recebiam, quem ganhava até dois salários mínimos, recebia um 14º salário. Agora, não. É até um salário mínimo. Com isso, cortou 23 milhões de trabalhadores. Isso era privilegiado? Privilegiado é aquele que recebe por lucro e dividendo. Os ricos, os milionários, não pagam um tostão no nosso país. Esses, eles não mexem, mas mexem no pobre, mexem com os direitos das mulheres. É por isso que eu sou contra a reforma da Previdência. É por isso que nós temos que fazer uma campanha para aqueles que estão lá não votar nessa reforma. Mas eu vou ler aqui quem votou contra a reforma. Dos 53 deputados, votou contra a reforma. André Janones, do Avante, votou contra a reforma. Áurea Carolina, do PSOL, votou contra a reforma. Júlio Delgado, votou contra a reforma do PSB. Leonardo Monteiro, do PT, votou contra a reforma. Margarida Salomão, do PT, votou contra a reforma. Mário Erigem, do PDT, votou contra a reforma. Odair Cunha, do PT, votou contra a reforma. Padre João, do PT, votou contra a reforma. Patruza Nanias, do PT, votou contra a reforma. Paulo Guedes, do PT, votou contra a reforma. Reginaldo Lopes, do PT, votou contra a reforma. Rogério Correia, do PT, votou contra a reforma. Wilson da Fetaeng, do PSB, votou contra a reforma. Wellington Prado, do PROS, votou contra a reforma. Apenas 14 dos 53. Chega a época de eleição, todos eles vão lá para os nossos municípios e falam, eu defendo os mais pobres, eu defendo as mulheres. Com essa reforma aqui, o povo fica mais pobre. Com essa reforma aqui, eu dei uma entrevista hoje, aumenta a depressão da economia, porque não são só as pessoas que perdem os direitos, que são as prejudicadas. Nós sabemos que lá no município, a pessoa que vende na padaria, que vende na farmácia, muitos municípios movimentam a sua economia com o dinheiro do aposentado, com o dinheiro da pensionista. Se isso diminui, compra menos na padaria, compra menos no comércio, compra menos no supermercado, aquele comércio fecha, desemprego piora ainda mais a situação do nosso povo. Então, a gente é contra a reforma da Previdência e a marcha das margaridas vão estar nas ruas e já estão nas ruas. Fizemos panfletagem essa semana, fazemos essa audiência hoje, iremos para Brasília em agosto para defender os direitos das mulheres e os direitos do nosso povo pela democracia, por mais justiça e pela igualdade social. Parabéns a todas vocês que estão aqui nessa luta. A gente está junto. Está bom? Obrigada. Delayde, só antes a deputada... Descuta. Delayde, desculpa. Laide. Parece, mas não é, não é, Laide? Desculpa. Leninha. Então, boa tarde, companheiras e companheiros. Bom, a Marília já retratou do nosso sentimento de ontem pelos países afora. Além das mostras de companheiros valiosos, nós também sofremos a primeira derrota, mas a luta não terminou, como bem disse a Marília. E a nossa esperança é de que nós possamos, nós mulheres do campo, da cidade, da floresta, das águas, nós mulheres, reunidas em torno da marcha, porque isso é muito simbólico, minha gente. Olha, aqui nós temos vários partidos, várias organizações de mulheres, e a nossa luta, que deve ser referência, inclusive, para a sociedade, é uma luta que nós nos organizamos em lugares diferentes, mas, no momento certo, nós nos unimos em torno da nossa luta maior, que é a luta dos nossos direitos. E a Marcha das Margaridas, em agosto, vai significar uma etapa de luta nas ruas, porque ainda o processo vai para o Senado, e nós temos que, de fato, alertar as pessoas, conquistar mais pessoas acerca da pressão que nós devemos fazer também para os nossos senadores do Brasil, para que a gente consiga reverter minimamente a situação que nos foi colocada ontem na votação, e que segue agora à tarde com as emendas apresentadas. Por isso eu digo que a Marcha das Margaridas, nesse processo de construção, e aí eu queria saudar muito as nossas companheiras do Norte, a Regi, que é lá do Polo da Fetaíngue do Norte de Minas, Marli, Eliane, a própria Arlete, que também está lá na região do Norte de Minas, porque é de lá que nós estamos também contribuindo para a construção dessa marcha, é de lá que nós queremos colocar o maior número de ônibus, para a gente colocar as mulheres nas ruas, para dizer não também, ainda à reforma que foi aprovada no primeiro turno ontem, mas que a gente ainda tem muita luta para fazer. Então, saiba que é dessa forma que nós, reunidas em torno da marcha, e eu sempre digo, aqui cabem todas as bandeiras, aqui não tem essas fronteiras de região, e aqui no Brasil também, com a marcha, a gente fala que a gente não tem as fronteiras dos estados, mas nós, as mulheres no Brasil, as mulheres do Brasil, e todas elas representadas na marcha, vamos continuar dizendo não à reforma da Previdência, vamos denunciar, de fato, os parlamentares, os congressistas, aliás, os congressistas que votaram contra os nossos direitos, e seguiremos em marcha para resistir bravamente, porque é da nossa natureza cuidar bem, cuidar do que é nosso, cuidar das nossas gentes mais pobres, cuidar das mulheres, é da nossa natureza estar na luta e não desistir nunca. Então, é com essa energia, irmanados com essa alegria das margaridas para florescer lá em Brasília, é que nós, a partir dessa audiência, vamos redobrar nosso esforço, nossas energias para mobilizar e criar as condições para que mais mulheres estejam em Brasília no mês de agosto. Então, seguiríamos juntas, com certeza, resistindo, lutando bravamente, e aqui no Parlamento nós temos as deputadas aqui presentes, dos partidos, que se alinham com a luta das mulheres, e nós aqui vamos fazer aquilo que é possível, aquilo que a gente conseguir construir em termos de política pública, mas sabemos que é a partir dos municípios, a partir dos locais onde nós estamos, é que nós vamos, de fato, construir política pública mais direta, mais eficiente, para dar resposta a todas as nossas bandeiras, da saúde, da economia, da cultura, do lazer, do entretenimento, mas, acima de tudo, da nossa condição de ser mulher, e queremos ser mulheres felizes com as nossas famílias, nossos companheiros, companheiras, com os nossos filhos, enfim. Sairemos daqui mais fortalecidas, e é com vocês que a gente sabe que essa retaguarda e alinhamento juntos é que faz a gente ter mais força, mais coragem para enfrentar aqui no Parlamento todas as outras políticas que derrubam aquilo que a gente conquistou ou que não permite a gente avançar mais e mais. Um grande abraço, vamos ter uma boa audiência e, com certeza, sair daqui mais revigoradas e mais motivadas para fazer a grande marcha em agosto. Um grande abraço. Obrigada, Leninha. E agora nós vamos ouvir a Laide representando a Fetaeng. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Marília, que teve a iniciativa de fazer o requerimento dessa audiência para que nós pudéssemos estar aqui, nesse dia de hoje, fazendo essa audiência e esclarecendo para a sociedade, no todo, o que significa a Marcha das Margaritas para nós. Por que ela acontece? Por que mulheres do campo, floresta e das águas vão às ruas? Como todo mundo sabe, as mulheres sempre tiveram uma dificuldade muito grande dentro da sociedade de ter uma visibilidade, muito mais as rurais, porque ser mulher e trabalhadora rural e ocupar espaço é muito mais difícil ainda. Então, as mulheres do movimento sindical do Sistema Contag, no ano de 2000, desafiou a sociedade de fazer uma Marcha das Margaritas, e que não foi fácil, até mesmo dentro da nossa organização, de não acreditar na possibilidade, na capacidade que as mulheres teriam de fazer uma marcha. E nós desafiamos e colocamos, fizemos a primeira marcha, com todos os desafios, com todos os obstáculos, até o desafio de tirar as mulheres dos seus cantinhos rurais, dos quatro cantos do Brasil, para chegar em Brasília. E foi. É uma ação afirmativa mesmo, de visibilidade, onde, a partir daí, não dava para ser só a Contag fazer essa marcha. Aí começou a fazer uma aliança com todos os movimentos feministas, ligados ao campo e ligados à rede urbana também, para fazer o desafio de construir essa marcha. E tinha que ter um nome, tinha que ter um nome essa marcha, não podia ser simplesmente a Marcha das Mulheres do Campo. E, em 1983, Margarida Maria Alves, uma camponesa da Paraíba, da Lagoa Grande, dia 12 de agosto de 1983, no final de uma tarde, é assassinada na porta de sua casa, a mando dos usineiros, dos trabalhadores que ela defendia, da usina de açúcar lá em Lagoa Grande, assassinada na frente do marido e do filho. E o processo estava muito lento ainda nessa construção do julgamento de Margarida Alves. E, em 2000, lançamos a marcha em homenagem a essa camponesa, que sempre teve a bandeira de luta e uma das frases que ela sempre dizia e que a gente repete sempre no nosso dia a dia, é que ela diz «Eu prefiro morrer na luta do que morrer de fome». Então, nós do campo também temos essa bandeira de não vamos morrer na luta, mas de fome a gente não vai morrer. E esse ano é um ano desafiador para nós, é um ano muito desafiador. A conjuntura não é favorável para nós, não é favorável de a gente colocar 100 mil mulheres em Brasília. Uma conjuntura onde os nossos direitos estão sendo retirados, uma conjuntura em que o feminicídio acontece a toda hora. Enquanto que nós estamos aqui falando da marcha, quantas mulheres estão morrendo lá fora? Quantas? Então, a gente tem que ter força, coragem e determinação para que a marcha aconteça. E, esse ano, a marcha está vindo nas ruas, nos quatro cantos do território brasileiro e da América Latina, com o lema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Aí, nesse último item, quando a gente fala de livre de violência, ontem, quando a gente acompanhou a votação do Congresso, e a gente sabe que a reforma da Previdência é uma violência contra as mulheres. É uma violência. Por mais que as mulheres trabalhadoras rurais tenham permanecido com a idade de 55 anos, vai se comprovar a atividade, não é, Maria? Vai ser mais difícil. Porque a comprovação da nossa atividade agora vai ser com a venda do nosso produto, senão a gente não vai conseguir. Eles mantiveram isso? Mantiveram isso, essa comprovação? Mantiveram. Os rurais ainda continuam, as mulheres com 55, e os homens com 60 anos, mas com dificuldade de comprovação da atividade. Então, nós sofremos essa violência, sofremos essa derrota, porque o coração da gente está angustiado. Hoje, se olharmos nas nossas carinhas, nossas lágrimas descem. Não tem jeito. Isso praticamente inviabiliza a aposentadoria. Inviabiliza. Vai inviabilizando. Você podia falar um pouquinho melhor sobre isso? Porque como é hoje e como eles querem transformar? Porque acho que é importante esclarecer para aqueles que estão nos ouvindo, pela TV Assembleia, nos assistindo. Hoje, as mulheres aposentam com 55 anos, com comprovação da atividade, de 15 anos de comprovação da atividade. Essa comprovação é com documentos de terra, documentos de compra de insumo agrícola, com notinhas de mercadoria que você vende, com documentos do posto de saúde, com a ADAP. Então, com esse documento, a gente comprova a nossa atividade e comprovou, tendo os 15 anos de documento, a gente consegue aposentar. E, a partir de agora, não vai ser mais assim. A partir de agora, tiram dos sindicatos a autonomia de dar uma declaração, de montar o processo. Hoje, é pelo INSS Digital, que todo ano tem que apresentar o documento lá no sindicato. Nem todos os sindicatos estão preparados para fazer o INSS Digital e não aceitam mais a declaração da atividade rural dos sindicatos. Então, é só para dificultar realmente a documentação do trabalhador rural para aposentar. E o que está sendo proposto é que o trabalhador rural agora vai ter que ter nota fiscal, vai ter que ter CNPJ. Então, só para dificultar, a gente deixa de ser um produtor autônomo para ser um empresário. e que, daqui a pouco, a gente passa a ser empresário e a gente não tem como mais aposentar. É só para dificultar cada vez mais a nossa vida. Parece que está suave, que está tranquilo, mas não está nada tranquilo. Está muito difícil. E a gente tem uma insegurança muito grande porque eles podem votar emendas muito rápidas, não é, Maria? Que podem alterar... Oi? Eles podem votar emendas com um grupo muito menor de deputados que não precisa do plenário grande. Então, eles votam e a gente vai ficar sem saber até o que está sendo votado. Depois, a Maria escreve. A Maria está mais por dentro do assunto que é das pastas sociais. Ela pode esclarecer um pouco mais sobre a questão da Previdência. Então, quando foi votada a Previdência ontem, a gente dá um desânimo na gente e a vontade de dizer o que as Margaridas vão fazer em Brasília? O que nós, Margaridas, estaremos fazendo em Brasília? Mas não podemos desistir. Como diz Margarida, prefiro morrer na luta do que morrer de fome. e uma das outras... Dentro do nosso lema é a questão da democracia também. Hoje, nós estamos aí vivendo um processo que se diz democrático, mas que de democrático não tem nada. Nada. A gente quer uma democracia participativa, uma democracia onde as pessoas podem participar das decisões, com a sociedade civil, os movimentos organizados possam dar seus palpites. E o que está posto hoje está sendo cortado. Cadê os nossos conselhos? Nós não temos mais conselhos. Os conselhos que funcionam são aqueles que dependem realmente do conselho para receber recursos. Os conselhos da mulher, o conselho do idoso, o conselho da criança, estão sendo todos destruídos. Que democracia é essa que nós estamos vivendo? Nós vivemos em uma democracia porque foi o povo que votou. Mas a democracia é só através do voto? É só pelo voto que a gente participa da democracia? É o primeiro passo. Mas a gente quer uma democracia onde toda a sociedade possa participar. A desigualdade de gênero hoje é muito forte. Nós não conseguimos... Nós, mulheres, nós estávamos em um processo onde nós estávamos caminhando para ter uma igualdade. Agora, nós retroagimos 30 anos atrás. 30 anos. Nós, mulheres, ainda não conseguimos ocupar todas as cadeiras que nós tínhamos que ocupar nas assembleias, nas câmaras de vereadores, no Congresso. Quantas mulheres, Marília, nós temos aqui na assembleia hoje? 10. Quantas cadeiras nós temos ao todo? 77. Então, nós estamos muito longe da igualdade, da igualdade de gênero. Aí a gente tem que olhar para dentro do nosso movimento também. Quantos sindicatos nós temos pelo Brasil afora? Quantas mulheres são presidentes de sindicatos? Quantas? Quantas? Morais. Quantas mulheres são presidentes de federações? Então, em todos os espaços de decisão, o espaço de poder, as mulheres ainda são minoria. Que igualdade de gênero é essa que nós temos? Tem uma... A Renata Rosa, muito companhia, muita amiga da gente, ela diz assim, a igualdade é tão grande, é tão grande, que nós somos a metade da população e parimos a outra metade. E é onde que nós ocupamos os nossos espaços mesmo? Então, a Marcha das Margaridas, nós fazemos esse diálogo no dia a dia, dialogamos. Ela acontece 13 e 14 de agosto, mas, no período de quatro anos, do intervalo de quatro anos, as margaridas continuam marchando. As margaridas marcham, discutem, debatem, dialogam nas suas comunidades, dialogam nos seus municípios. e, nesse período agora, nos últimos seis meses, a gente tem rodado os quatro cantos do nosso Estado, fazendo reuniões, debatendo. Hoje mesmo, nós terminamos uma aqui na região de Belo Horizonte, onde nós estávamos estudando, debatendo, todo o nosso caderno. Porque as margaridas, elas vão para Brasília, não é para fazer turismo. Elas vão com conhecimento, empoderada, para saber o que estão fazendo lá. É reivindicando os nossos direitos. e lutando por um Brasil melhor, por uma sociedade mais justa, igualitária, onde nós possamos ser respeitados. Porque, nos últimos tempos, a gente não tem sentido respeitado. Não tem sentido. A violência contra a mulher, a violência, ela está no nosso dia a dia, toda hora. É com ofensas, é com palavras malditas, é com gritos, até chegar o feminicídio. Isso não é respeito com as mulheres. Não é. Então, precisamos marchar. Precisamos ocupar as ruas. Mulheres do campo, floresta, das águas, mulheres urbanas, professoras, domésticas, comerciárias. tem que vir todas juntas. Todas juntas para poder fazer a diferença. E, este ano, com essa atual conjuntura, conclamamos mulheres, homens, jovens, idosos, todos para estarem nas ruas junto conosco. Todos junto conosco. E eu não posso deixar de dizer aqui que nós, a Federação, é a primeira vez, nessa sexta marcha, que nós estamos fazendo essa audiência pública aqui na Assembleia. É a primeira vez que essa casa está cheia para a gente poder falar da Marcha das Margaritas. E dizer que a gente tem um orgulho muito grande da nossa federação, a gente tem um orgulho de ter um deputado nosso que nós elegemos e que votou contra a reforma ontem. A gente tem um orgulho muito grande disso. E apoia a nossa Marcha das Margaritas. Deus de a sua primeira edição. Então, a gente, juntas, vamos fazer essa grande marcha. Viva as Margaritas! Viva! Sugeri um requerimento dessa audiência que a gente envie uma moção de aplauso a todos os deputados e deputadas que votaram contra a reforma da Previdência. Dessa vez, nós vamos valorizar quem foi a favor dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, por favor, providencie o requerimento que a gente ainda arranja a cor para aprovar ainda hoje para levar para Brasília, para que esses deputados saibam que a gente está fiscalizando o voto deles. Vamos lá, então, agora nós vamos ouvir a Lúcia e Mar. E olha, Alaide, essa reunião aqui, eu sou presidente da Comissão de Mulheres, que já é uma conquista nessa instituição, tão machista, onde nós somos minoritárias. Nós temos agora uma comissão permanente. E nós temos aqui uma presidenta também de comissão, que é a Leninha, e essa audiência pública foi motivada e assinada por três deputadas, eu, Leninha e Bia, três presidentas, também com apoio da deputada Andréia. Daí a importância dessas comissões para a gente pautar esse debate. Ninguém saberia o que é uma Marcha das Margaridas se a gente não fizesse audiência aqui. E o fato de a gente mandar para Brasília uma moção de aplauso da audiência das Marchas das Margaridas significa que é mulheres em movimento do campo e da cidade pelos seus direitos. Então, por favor, providenciem o requerimento para que a gente possa manifestar também na institucionalidade. Nós vamos passar um vídeo a pedido da Lucimar. Olha a Brasília, está florida, estão chegando as decididas. Olha a Brasília, está florida, é o querer, é o querer das Margaridas. Somos de todos os novelos, de todo tipo de cabelo, grandes miúdas, bem erguidas, somos nós as Margaridas. A Marcha das Margaridas é a maior ação latino-americana protagonizada pelas mulheres do campo, da floresta e das águas. As Margaridas resistem e denunciam o atual cenário antidemocrático, conservador e de retrocesso dos direitos das mulheres e de privatização dos bens comuns. As Margaridas estão em marcha por democracia, soberania popular, pelo direito à terra, água e agroecologia e por uma vida livre de racismo e violência contra as mulheres. As mulheres estão em marcha desde os seus territórios e se encontrarão em Brasília em 2019, trazendo o lema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Corajosas companheiras, nós mulheres do campo, da floresta e das águas estamos em marcha e em agosto de 2019 chegaremos à Brasília. O momento político exige que nós Margaridas continuemos firmes na luta. O aprofundamento das medidas neoliberais e do conservadorismo tem atacado os nossos direitos e vem ameaçando as nossas políticas públicas voltadas para as mulheres, fazendo crescer a fome, a pobreza e a violência. As Margaridas vão às ruas mostrar à sociedade e aos governantes que é preciso e possível construir um Brasil onde o povo tenha direito de decidir sobre o destino do país, onde a terra, a água, os minérios, as florestas, bens indispensáveis à vida sejam compartilhados por todas as pessoas, onde o nosso trabalho como mulheres, guardiãs das sementes e construtora da acreecologia e produtoras de alimentos saudáveis seja valorizado sendo ponte para a construção da igualdade. Um país de bem viver e de direito que assegure às trabalhadoras e aos trabalhadores do campo e da cidade educação, saúde, previdência pública universal e solidária. Um Brasil onde as mulheres têm autonomia e liberdade. Por isso, precisamos estar juntas, unindo força com as pessoas comprometidas com esta luta. Olha, Brasília está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer, é o querer das margaridas. Água limpa, sempre vá, sede de todos acalmar. Casa justa para crescer, casa justa para crescer, saúde antes e adoecer, terra sadia. Olá, companheiras, olá, companheiros. Quero convidar os movimentos sociais e sindical a se engajarem na construção e realização da Marcha das Margaridas 2019. A Marcha das Margaridas é uma grande ação de massa, coordenada pela CONTAG e liderada pelas companheiras mulheres. Convido os homens a se engajarem nas mobilizações em seus municípios, em seus estados e na vinda das companheiras mulheres para Brasília. Por um país que respeita as diferenças, por igualdade de gênero e livre de violência. Uma Marcha das Margaridas 2019. Venham conosco construir esta marcha, vamos marchar sem medo, juntas, com coragem e esperança, vamos colorir Brasília, pintar de lilás, trazendo os nossos chapéus, as nossas bandeiras, os nossos sonhos e toda a nossa diversidade e cultura. Esta é, sobretudo, uma Marcha em defesa do bem-viver. É o querer, é o querer das Margaridas! Lucimar? Boa tarde, Mulheres Trabalhadoras! Boa tarde! Boa tarde, companheiros trabalhadores! Boa tarde! Então, em nome de todas as mulheres que não podem estar aqui, a gente sabe muito bem que tantas mulheres queriam estar participando de espaços como esse, mas que a violência ainda não permite que as mulheres participem. Eu saúdo todas nós e as companheiras da mesa e todas nós mulheres que estamos aqui. Então, assim, eu já vou me identificando para a gente saber quem é que está no espaço. Eu sou Lucimar, faço questão de todo lugar. Eu falo assim, sou agricultora familiar quilombola, porque lá no meu quilombo nós reproduzimos, sim, não tem esse papo de que quilombola não reproduz, nós reproduzimos, sim, de tudo. Reproduzimos gente, reproduzimos bicho. A gente reproduz feijão, a gente reproduz milha, arroz, banana, café, a gente reproduz de tudo. Felicidade, religião, bem viver, a gente reproduz de tudo. E com orgulho eu falo que lá na minha comunidade quilombola, o único caso registrado de violência contra a mulher na minha comunidade era a minha, era eu. Então, assim, é uma coisa que eu falo assim que, que bom que é só eu, que não sou mais. Mas, assim, eu sou uma das mulheres de que a companheira Laíde falou aí, de que a gente vem lutando e brigando pelos espaços e sair de 19 anos de violência. E hoje eu coordeno a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais. e eu acho isso muito importante para nós, mulheres. Uma agricultora, quilombola, separada, coordenar um Estado onde o sindicato, a maioria dos homens que estão lá são machistas, e que é verdade, gente. E acha que nós, mulheres, não sabemos fazer nada. Então, assim, essa Marcha das Margaridas, esse ano de 2019, ela é muito importante para nós. por tantos motivos que a gente sabe, por tantos motivos que a Laíde comentou aí, mas ela é muito importante para nós, porque nós precisamos dar a resposta para o governo, mesmo com a reforma da Previdência aprovada em primeiro turno, nós precisamos dar a resposta para o governo. E eu gosto de falar nesse espaço aqui, que a última vez que eu falei aqui, tem um vídeo rolando no YouTube que já atingiu 400 mil visualizações na última fala minha aqui. Então, é um espaço que dá para a gente desabafar bastante, para falar para o governo que nós não somos uma fraquejada. Nós não fomos uma fraquejada do nosso pai e da nossa mãe. Muito pelo contrário, na minha família, é os homens que não conseguem fazer nada. Nós, mulheres, não tem nada que esbarra nós. Na roça, a gente não fala assim quem é da roça e levanta a mão. Tem nada que esbarra nós na roça, não. Tem nada que cerca nós na roça, não. Eu gosto de falar assim que até o treta se botar lá não é que abrir ele no pau. Então, nós vamos mostrar para o governo, para esse governo golpista, para esse bolso louco, que nós não somos uma fraquejada e que nós, mais do que nunca, estamos organizadas. organizadas, não é? A CUT Minas está organizando toda a base da CUT Minas. Nós estamos fazendo reuniões periódicas, convidando as mulheradas, convidando as categorias para se organizar, mandar para nós demanda de ônibus, quantas mulheres tem, porque nós queremos tirar as mulheres de dentro das casas, levar as mulheres para Brasília para a gente dar a resposta para o governo. E a gente precisa muito fazer isso, gente. Sabe por causa de que? Nós precisamos fazer isso e nós precisamos ir lá na base e lá no cantinho da roça. Estou falando porque eu moro lá no canto da roça. A minha casa é a última casa do quilombo. A minha sorte é que eu tenho seis cachorros e uma foice de cabeceira de cama. Nós precisamos falar para essas mulheres que estão lá no cantinho da roça, submissa aos maridos, de que nós podemos estar no espaço que nós quiser e que governo nem marido nenhum vai falar na nossa cara que nós somos uma fraquejada, que nós não temos direito, de que nós não conseguimos fazer nada. Quantas mulheres, quantas mulheres... Por isso que eu falo que a Marcha das Margaridas é ampla. Quando vem debatendo essa questão da violência, quando vem debatendo a questão da soberania alimentar, porque nós trabalhamos para alimentar campo e cidade, se nós do campo parar de... Fazemos muita greve, apoiamos muita greve. Aí está aí a companheirada do campo que não me deixa mentir. Mas, se nós do campo fazermos greve, o povo da cidade vai morrer de fome. Vai morrer. de fome. Se nós falarmos assim, a partir de hoje, nós só produzimos para nós e vamos guardar tudo, a cidade vai morrer de fome. Mas sabe por que nós não fazemos isso, gente? É porque os primeiros que vão sofrer são os da periferia. É aquele que pega R$ 10,00 e vai lá e compra dois, três quilinhos de verdura. É aquele que pega R$ 10,00 e vai lá e compra um franguinho. É aquele que pega R$ 10,00 e vai lá e compra uma caixinha de ovo. Eu não sei como que fala na rua. Lá nós falamos cartela ou uma caixa de ovo. Então, por isso que nós não fazemos greve. E aí, a gente vai lá debater isso e falar para o governo. E a gente precisa tirar aquela mulher que está lá no cantinho da roça e lá fazer a conversa. Por isso, é importante as plenárias para discutir a questão das marchas as margaridas. Aquela mulher que está lá no cantinho que é uma lucimada à vida que não podia sair de casa que não tinha direito a nada. Nem decidir se queria sexo ou não, se queria engravidar ou não. Tirar uma lucimada à vida daquela lá do cantinho e trazer ela para os espaços de discussão. Mostrar para ela assim, ó fulana, ó margarida, ó lourde, ó maria, ó tereza, você pode ser o que você quiser e a sua boca ninguém pode calar. Ninguém pode calar a sua boca. Então, a gente está fazendo isso no Estado, assim como a companheira Laíde colocou, a gente está unindo todos os movimentos do campo e cidade nessa Marcha das Margaridas. Nós precisamos mais do que nunca dar o recado para esse governo que até hoje não entendo como que foi eleito. Eu, sinceramente, não entendo. Eu acho que essas urnas precisam ser revistas porque elas não são infraudáveis de que nós, mais uma vez eu falo, eu não fui uma fraquejada do meu pai. Eu não fui uma fraquejada da minha mãe. Eu não me calei diante da violência. Eu resisti à violência, eu venci à violência e hoje eu posso estar aqui falando em nome de tantas outras mulheres que não têm oportunidade de vir nessa assembleia, de ocupar um espaço e de poder falar. Então, nós vamos para lá fazer isso na frente do governo e mostrar para ele assim, ó, meu filho, sai do Twitter, vai fazer alguma coisa, porque nós, mulheres, se você não for fazer, nós vamos fazer isso. E ele não é homem suficiente. E aí eu não tenho medo de falar também, não. A minha foicinha está lá na cabeceira da cama, qualquer coisa. Se ele não é um macho suficiente para governar o país, entrega para nós, mulheres organizadas, que nós vamos governar esse país. nós vamos governar da nossa forma, com direito para quem precisa, sem retirar direito de ninguém, reconhecendo cada indivíduo da forma que ele é e da forma que ele queira viver. Nós vamos para lá fazer isso e deixo o recado para ele. Conclui. Se não quiser, entrega para nós, mulheres organizadas, que nós vamos governar esse país. Muito obrigada. E que os ricos paguem a conta, não é, Lucimar? Está louco. Olha, gente, boa notícia. Vocês viram que a deputada Andréia foi para uma audiência numa luta com a comunidade teixeira que estava com a ameaça de despejo. Hein? Ah, então não são as mesmas? Então não tem uma boa notícia? O que é isso? A boa notícia é ali, de Arandinópolis. Quilombola, a gente tem que ligar. Ah, em Arandinópolis. Achei que era da comunidade da Andréia. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia. O TJMG recuou e não vai haver três votos a zero e não vai haver o despejo dos quilombolas. É isso aí. Muito bem. Mas, Andréia, então, está no mesmo rumo, na luta para que não tenha despejo da comunidade teixeira. Todo apoio à comunidade teixeira. Anunciar aqui a presença também da Janete Maziero. Levanta a mãozinha aí, Janete. Janete é uma liderança feminista do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Obrigada pela presença. Também da Emelinda, da Rede Feminista das Mulheres. Obrigada pela presença. Depois, o pessoal que estiver representando a entidade, passa para a consultoria para a gente poder fazer a leitura das presenças. Está bem? Bom, a próxima a se pronunciar é a Terezinha. Terezinha é a secretária de Junta das Mulheres da CTB e faz parte também da Rede de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres. anunciar a presença do deputado Jean Freire que está aqui com a gente. Obrigada pela presença, deputado. Terezinha. Boa tarde a todas, todas as mulheres aqui presentes. Eu acho que todos os homens se sintam contemplados, porque nós sempre somos chamados no masculino. Então, é para sentir um pouco qual o constrangimento que a gente, a todo momento, fala a eles quando estamos nós aqui presentes. E a marcha diz respeito às mulheres. Então, é mais do que justo estar chamando, cumprimentar todas elas. E eu quero fazer uma saudação a todos em nome da Marília, que está abrindo essa questão da nossa audiência hoje. Agradecer também a Leninha, que esteve aqui, está aqui. É a Andréia, que esteve. e dizer que a Andréia, quando faz o recorte de mulheres negras, me contempla, e eu não vou repetir, porque eu faço coro com ela. É essa mulher que vai sentir mais quando os nossos retrocessos a cada minuto vão acontecendo, inclusive, quanto ontem. Então, eu não vou repetir a fala da Leninha, porque é algo que a gente sente no peito. Marília, quando faz o recorte e diz dos parlamentares mineiros que fizeram essa votação, faz coro com a CTB, porque nós precisamos elencar essas pessoas que fizeram, mas não podemos esquecer de, nos aeroportos, a gente sinalizar quem é que votou contra, porque eles não podem voltar. Não podem. Não podem. quem votou contra são poucos. Então, os outros, que é o restante, a gente não pode esquecer e cair no erro de elegê-los novamente. Não pode. Então, eu não vou esquecer o nome dos outros também, não. A Leninha faz uma saudação e aí ela fala desse nosso desejo de estar todo mundo junto. Isso é muito importante nesse momento. A partir do ontem, em que a gente ficou baqueado e está ainda, a gente, nesse momento, tem que unir as forças. Tem um elemento aí que é importante, que é a nossa vida e a vida das mulheres. Isso nos une. Então, essa união entre nós que pensamos nisso, que pensamos nesse ideal, tem que estar junto mesmo, Leninha. Eu acho muito importante isso. A Laide, e aí eu vou falar, eu sou a secretária de junta da CTB e a Laide é a secretária. Então, nós trabalhamos muito juntos. Então, quando a Laide fala, ela está falando de coisas, de ideias que são nossas. A Laide está na CTB junto comigo também e a gente atua mais aqui na cidade. De vez em quando vou a Montesclare, vou no interior, mas a minha atuação é mais aqui na cidade. Então, é um conjunto de pautas que nós, da CTB, elencamos desde o início. Então, a CTB é a central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, então, inclui a mulher como pauta significativa. Tanto é que somos a maioria lá, nos postos, nos cargos de maior decisão. Inclusive, a Valéria, eu estou representando aqui a Valéria, que está em uma outra audiência, é uma mulher à frente da CTB. E eu acho isso muito importante, porque o olhar de uma mulher em uma central faz diferença, sim. Faz diferença porque não coloca pessoas que estão fora dessa condição de perceber a situação das mulheres no estado de Minas e no Brasil. Não coloca nesse lugar um homem ou outra pessoa que possa determinar. Eu acho isso muito importante, ter esse olhar da mulher em uma central. parece que são duas centrais aqui que têm mulheres. Parece que a Bia é da CUT. A Bia e a Valéria são as únicas, os restantes são homens à frente. É dificultador isso quando você tem um homem à frente da central. Então, o que a Laide falou é muito nesse sentido. Quando eu digo aqui para vocês que eu estou aqui representando a central, é esse cuidado que a gente tem que ter com as mulheres, todas elas, que estão hoje passando por esse momento que, quando o Muniche faz aquela apresentação aqui, eu não me contive. É emocionante pensar que nós estamos nesse ponto. Eu quero agradecer a... Eu fico emocionada demais que a gente está nos metrôs. Desculpa, gente. Quem acorda e vai para o metrô para fletar por causa dessa reforma, não está fácil receber essa notícia. Não está. Nós precisamos criar força para virar essa história. Obrigada, gente. Isso aí, Terezinha. A gente persiste na luta. Chora um pouquinho, mas a gente continua firme. Eu acho que tem que chorar. Assim que faz parte, eu passo a torno, eu choro. Eu sou mulher. É isso mesmo. E é desse jeito. Não só é porque eu sou chorona, não. É porque eu tenho um sentimento. Eu sei do que estou falando. É de luta. Só é de luta. E ela chora e emociona a gente, a gente chora junto. Estou tentando, não. Chega. Vamos lá. Vamos juntos. Então, juntas, Margaridas. Estamos juntas. Com certeza, estou organizando um ônibus com a CTB na Cianóquia, a CTB Minas. Não tem dinheiro, infelizmente. O sindicato está fazendo alguma força nesse sentido. Então, seja de ônibus, seja de vã, nós estaremos lá em Brasília. Estamos juntos. Margarida Alves, presente. Marielle Franco, presente. E todos os Margaridas aqui presentes, as que não puderam chegar até aqui. Nós nos encontramos em Brasília. Obrigada, Terezinha. Beijo no cesto. Registro a presença da Maria Alves, diretora da FETAENG, diretora de Políticas Sociais. Levante o bracinho aí. Aí, Maria Alves. Linda. Também da Marilene Faustino, diretora da FETAENG de Políticas Agrárias. Duas jovens moças. Muito bem. Lorena Freitas, da CONTAG. Lorena. Também da Thais, vereadora de Três Marias. Obrigada pela presença. E quero aqui justificar a presença da Bia, que é autora do requerimento que propõe a realização dessa audiência. A Bia, ela está na comissão de trabalho, presidindo uma audiência sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Vale, em Brumadinho. E ela pediu que a gente justificasse a ausência daqui. Mas nós somos poucas, mas a gente está, em todas as comissões, sempre defendendo o interesse daquele que precisa das políticas públicas. Bia, nós estamos aqui juntos te representando, viu? E nos represente aí também. Bom, vamos lá passar agora a palavra para a Edilene. Edilene, que é da Direção Estadual do Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. Boa tarde a todas as margarinas aqui. Edilene, só um instantinho. Eu quero aproveitar o coro aqui com o nosso deputado, o requerimento. Nós estamos com o coro, então eu vou aprovar um requerimento e pedindo, inclusive, para o deputado Jean Freire assiná-lo junto com a gente, que resiste a sua presença, deputado Jean Freire, e também pedindo a assinatura da deputada Leninha, que é o requerimento que a gente se manifesta nessa audiência pública, audiência pública das margaridas, com os lemas pela soberania, em defesa dos direitos, contra as violências, dirigido à Câmara dos Deputados, em particular aos deputados, que eu fiz aqui a leitura, todos os 14 deputados mineiros que votaram contra a reforma da Previdência Social. Então, é um requerimento de aplauso que a gente está nessa luta juntos e depois a gente chama eles para participar da nossa marcha em agosto em Brasília. Então, em votação, o requerimento, o deputado e as deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Muito obrigada. Convido agora, então, a Edilene, que é da Direção Estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Boa tarde a todas as margaridas aqui presentes. Queria justificar a falta da Edilene aqui. Então, só está eu mesma, Mirinha Muniz. Ela teve uma complicação e vai fazer cirurgia hoje. Então, a gente justifica a falta da nossa companheira Edilene aqui hoje. Mas está em boas mãos lá e vamos mandar boas energias para a recuperação da saúde dela. E é isso, companheirada. Mas é uma imensa alegria estar aqui e trazer uma ótima notícia, que é a nossa história de luta do MST aqui em Minas Gerais, que é a história do Quilombo Campo Grande, onde nós produzimos o Café Guaí, que há 21 anos de luta, a companheirada acampada já estruturada, com infraestrutura, tanto do governo de Estado de Minas Gerais, como também do benefício próprio da companheirada lá de trabalho, hoje estava em julgamento no TJMG aqui de Minas Gerais, ali da Fonspena, uma liminar de despejo. E é onde a gente teve a conquista e a extinção dessa liminar de despejo, onde corri o risco dessas famílias serem despejadas. E aí a justiça foi feita e com a luta, com certeza, que se não fossem as famílias mobilizadas e resistindo ali durante 21 anos de luta, não teria essa conquista hoje. Mas vamos seguir firme e forte, que ainda a luta não parou, porque, em um governo reacionário, racista, homofóbico e machista como esse, a gente pode esperar que a nossa luta ainda vai ser árdua e muito longa ainda pela frente. Mas, aqui, para benizar a todas as margaridas e, em nome do MST e de todas as companheiras do MST, a gente se soma nessa luta e, com muita alegria, a marcha de agosto, levar as mulheres à frente, não só marchar, mas para ocupar todos os espaços políticos possíveis que nós pudermos avançar, a gente vai conquistar. Mas, companheirada, o MST vem participando das marchas das margaridas, mas, dessa vez, vai se somar com muito mais vontade, com toda a nossa simbologia, com as mulheres ali organizadas. Aqui, hoje, temos bastante companheiras da região metropolitana acampada e, aí, a gente agradece também a presença de todas as companheiras aqui e, para benizar todas as margaridas e rumo à marcha 2019. Na verdade, o nome é Mirilene, desculpe aí, eu não fui informada. Mas, obrigado pela presença e a gente deseja uma boa recuperação para a companheira Edilene. Nós vamos convidar agora a Deonara, representando a Marcha Mundial das Mulheres. Deonara. Boa tarde a todas e todos. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar duas questões, dois papéis fundamentais da Marcha das Margaridas. Eu acho que o primeiro é o potencial que a Marcha das Margaridas tem de levar ao debate do feminismo, de levar ao debate sobre as questões das mulheres, a questão do processo de desenvolvimento sustentável, de um projeto popular para o Brasil, de levar esse debate ao conjunto das trabalhadoras rurais, das trabalhadoras urbanas, a levar esse debate para as periferias das grandes cidades, levar esse debate para o interior, para as cidades menores, onde a dificuldade de informação, a dificuldade das discussões chegarem são maiores, mas, com a Marcha das Margaridas, a gente consegue fazer esses debates. A gente consegue discutir a violência contra a mulher, a gente consegue discutir que projeto de Brasil que a gente quer, a gente consegue discutir políticas públicas, a gente consegue discutir a defesa do SUS, a defesa de uma educação pública, a gente consegue botar as mulheres em movimento. Eu acho que isso é um papel muito importante que a Marcha das Margaridas tem e que mostra o quanto há força e o protagonismo das mulheres nos processos de luto. Então, acho que esse é um papel muito importante da Marcha das Margaridas. E outra coisa, eu acho que é um grande movimento, o ato em si em Brasília, mostra quantas somos e a nossa força. Vem demonstrar para os opressores o quanto que nós, mulheres unidas, o quanto que nós somos fortes. Essa energia que fica da Marcha das Margaridas, eu acho que é fundamental. E, nesses 19 anos em que a Marcha vem sendo construída, eu acho que cada vez a gente tem demonstrado com mais força o nosso potencial. A gente tem demonstrado com mais força que, quando nós, mulheres, entramos na luta, a gente entra na luta para valer e a gente não sai da luta enquanto a gente não reverte as condições adversas de vidas que a gente vive. e que a nossa força que é juntas, que é num processo coletivo que a gente vai mudar esse país, que a gente vai mudar o mundo e a gente vai ter o bem comum como de todos. A gente vai acabar com essa... mudar essa sociedade em que você tem 1% da população que vai se apropriando dos rios, das terras, da energia, do que nós produzimos, vai se apropriando para si próprio e a gente vai ter um mundo, um país em que o que é produzido, em que os bens naturais, a água, a energia, os alimentos sejam apropriados pelo conjunto, pelos outros 99% que hoje não têm direito. Esse sonho desse mundo a gente leva para as mulheres com a marcha das margarias. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que a gente tem que despertar o sonho de cada uma, de cada um desse país, um sonho para um país mais igual, para um país em que as mulheres, as crianças, que todas as mulheres, brancas, negras, que todos sejamos respeitadas, que a gente viva livre de violência, que a gente viva livre da fome, que a gente viva com alegria e com felicidade, que a gente tem espaços no nosso dia a dia para os encontros, para estar convivendo com as pessoas, para estar conversando, dialogando, e que a nossa vida não seja só trabalho, a gente não viva só para sobreviver, que a gente possa viver com alegria. Levar esse sonho às pessoas eu acho que é uma coisa fundamental, que é um papel fundamental que a Marcha da Margarida cumpre hoje. Então, acho que isso é muito importante. E acho que nessa conjuntura em que a gente vê um governo que visa só atender os interesses dos empresários, dos ricos, dos banqueiros, tirando das pessoas, tirando de nós, trabalhadoras e trabalhadores, tirando da população mais pobre para dar para os mais ricos, que a gente consiga derrotar esse governo, dizer para esse governo que não é esse país que a gente quer. Então, acho que a gente cumpre esse papel importante de estar defendendo as políticas públicas, principalmente a Previdência Social Pública. Então, essa reforma da Previdência que a Câmara aprovou em primeiro turno ontem, a gente vai continuar lutando contra ela, a gente vai continuar lutando para que as pessoas tenham o direito de se aposentar, para que as pessoas mais velhas não passem, a velhice não seja uma condição de miserabilidade, que é o que vai acontecer com a implementação dessa reforma que está sendo aprovada no Congresso, que a gente tenha um processo de defesa do Sistema Único de Saúde, porque a gente sabe que a saúde não pode ser uma mercadoria, que todas as pessoas têm que ter o direito de ter acesso a tratamentos, à saúde, porque, sem a saúde, a gente não sobrevive, então, a defesa do SUS é importante, a saúde não pode ser uma coisa que só tenha direito quem tem dinheiro para pagar, a saúde tem que ser um direito de todo cidadão e toda cidadã brasileira, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas aqui eu acho que o SUS, portanto, a construção do SUS é algo fundamental e o SUS também é uma política pública que está sendo atacada cotidianamente, com o processo de desfinanciamento, com o processo de destruição por dentro para que sejam colocados aí os planos populares, para que a saúde vire uma mercadoria, então, esse desmonte que está sendo feito do SUS, a gente também tem que lutar contra ele e barrar esse desmonte e, portanto, ter políticas públicas que fortaleçam o SUS. E também, eu acho que as políticas de assistência social que são fundamentais para dar um pouco de equidade no nosso país. Acho que também a Marcha das Margaridas vem defender um processo de uma educação pública não sexista, não racista, e isso hoje é uma disputa importante que a gente faz na sociedade. uma educação pública que pregue a igualdade entre homens e mulheres, não uma educação pública que reforce os processos de violência, os processos de discriminação das mulheres. Então, acho que a Marcha das Margaridas, em sua pauta, tem colocado essas questões. E a Marcha surgiu como um processo de articulação das mulheres no Brasil, mas inserida num processo de articulação da Marcha Mundial das Mulheres, que, em 2000, a gente estava fazendo uma campanha contra a pobreza e a violência, era uma marcha mesmo internacional em que a gente colheu assinaturas no mundo inteiro e entregou essas assinaturas. No 17 de outubro, a gente entregou essas assinaturas na ONU. junto com a CONTAG, a gente avaliou que era importante construir movimentos concretos e a Marcha das Margaridas foi um movimento importante que começou a construir. A partir daí, com esse enfrentamento da pobreza e da violência, e, nesses 19 anos, essa pauta contra a pobreza e a violência é uma pauta constante da Marcha das Margaridas. eu acho que isso é importante da gente frisar. E eu acho que, então, nesse ano que a gente vê aí um aumento do feminicídio e esse processo de destruição das políticas públicas, com a Marcha das Margaridas nós vamos dizer nós resistimos, nós continuamos na luta, esse governo pode ter conseguido aprovar algumas propostas, mas esse governo não vai conseguir nos derrotar, porque a gente continua na frente de batalha, a gente continua na luta. E a gente vai deixar um recadinho muito forte para o Maia, para o Bolsonaro, que é o seguinte, se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, se cuida, se cuida, seu machista, América Latina vai ser toda feminista. Deonara, mas inclui o Zema no recado aí. Vamos incluir o Zema, então vamos de novo cantar para o Zema. Obrigada, Deonara. Nós vamos ouvir agora a Laísa Gomes, de Miranda, representante do Movimentos Atingidos por Barragem, Mab. Boa tarde, companheirada. Para mim é uma honra estar aqui representando o Movimento dos Atingidos por Barragem. Estou muito emocionada por estar ao lado de companheiras de luta, em especial porque as companheiras de Brumadinho vieram aí, entendeu? Para dar essa força, nessa conjuntura que a gente está precisando, com esse crime todo. Bom, falar da Marcha das Margaridas é falar de um processo. Até a marcha acontecer, são tantas atividades no Brasil inteiro. Essa semana aqui em BH, como já foi colocada a panfletagem, agora a audiência pública. Então, é todo um processo que culmina na marcha, no dia 13 e 14 de agosto. E esse ano está sendo muito bonito, porque, apesar das dificuldades que a gente tem na conjuntura política com esse desgoverno, a gente está vendo a unidade. A unidade das mulheres. É o primeiro ano que o MAB acompanha de forma mais próxima, orgânica, a marcha de perto na organização. Tem acompanhado as reuniões com as companheiras da FETA-ENG. E a gente está discutindo as pautas progressistas importantes, porque falar da marcha e não falar desse desmonte, desse... A companheira falou muito bem de forma da Previdência. Não tem como, porque é um processo que a gente está vivendo ontem. Foram 379 votos a favor do texto base, que é uma reforma inspirada, inclusive, na reforma do Chile, da Previdência. E a gente vê a situação no Chile hoje em dia, que, se essa reforma for aprovada aqui no Brasil, a gente vai caminhar para o Chile, mesmo o sistema do Chile. O Chile está sem Previdência Social Pública e está com as maiores taxas de suicídio de idosos por causa dessa situação. E a gente sabe que a reforma, esse desmonte da Previdência, prejudica mais as mulheres. historicamente, a gente sabe que, dentro desses processos de retrocesso, quem sofre mais são as mulheres. Então, dentro dessa marcha, desse contexto da marcha, da construção dela, é importante a gente sempre trazer para o debate essa questão do desmonte da Previdência. e, em relação a dizer que não são o desmonte da Previdência, mas a gente fala que também é um crime. Assim como foi em Mariana, em Brumadinho, esse desmonte da Previdência é um crime também, contra os trabalhadores e as trabalhadoras que só privilegia, assim como o caso de Brumadinho. Agora, o quê? Os empresários, os banqueiros. Então, a gente refletir e fazer esse paralelo. Esse ano é um ano de denúncia, é um ano em que a gente está denunciando a reforma da Previdência, esse sistema de mineração, esse sistema de mineração pedatório, desumano. E a gente sabe que só na luta que a gente tem as conquistas. O caso, por exemplo, de Brumadinho. As companheiras conseguiram, na luta, o cartão emergencial no nome das mulheres. Coisa que, em Mariana, infelizmente, na época, a gente não conseguiu articular, a empresa desmobilizou, desarticulou, e os cartões saíram no nome dos homens. Esse ano foi uma conquista das mulheres, companheiras de Brumadinho. de ter esse cartão, que a mulher tenha essa autonomia, consiga ter esse dinheiro. Muitas mulheres estão em uma situação mesmo de violência, de dependência do homem. Então, a gente sabe que é um processo importante que foi conquistado pelas mulheres lá de Brumadinho, atingidas por barragem. Então, a gente sabe que esse é um ano onde a denúncia a gente está na luta para não retroceder. Então, além dessa questão do crime de Brumadinho, do crime de Mariana que aconteceu, a gente está na luta também por segurança alimentar. A gente sabe que, no governo Bolsonaro, a gente teve aí um aumento de liberação de agrotóxicos, 42% de aumento no governo Bolsonaro. Então, muito veneno na nossa mesa. A gente cita o exemplo deles quererem despejo do pessoal de Campo Grande, de Quilombo, Campo Grande, da MST. e não é à toa porque produzem um café muito bom, sem veneno. Então, a gente entender que esse processo da Marcha das Margaridas é uma luta para não retroceder. É uma luta das mulheres em defesa dos direitos humanos. E a gente também tem que lembrar da luta para manter o subsídio da energia para os agricultores que dependem desse subsídio para produzir. Então, é uma pauta importante de ser lembrada nessa luta das margaridas também. E, esse ano, a gente também vai lembrar das nossas margaridas que a gente tem, além da Margarida Alves, que foi uma grande liderança, ainda é, porque está viva dentro de nós. Nós temos também as nossas margaridas no MAB. Esse ano, nós tivemos a companheira Dilma assassinada, que é uma liderança nossa. Nós temos também a Nicinha, que está aqui na minha blusa, três anos do assassinato dela, e a gente ainda não tem justiça por isso. Tem a Berta Cárceres, a Marielle Franco. São tantas margaridas que a gente tem para se inspirar, não é, companheiras? São muitas. Muitas mulheres de luta. E, nesse momento, é importante a gente lembrar delas para se energizar, para, nessa marcha, trazer todas essas questões que foram colocadas aqui nas companheiras na mesa. Existe uma plataforma da Marcha das Margaridas que está muito bonita para quem quiser dialogar com nós. Existe esse material que pontua todas as questões da soberania popular, que também é uma pauta muito forte para nós do movimento dos atingidos por barragem, principalmente nessa conjuntura que a gente está vivendo agora, do crime de Brumadinho. Então, a gente dizer também que, apesar dessas companheiras terem sido assassinadas, o que é triste, mas energiza nós. E foi uma frase também que uma companheira falou aqui, que eu vou repetir. Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. Então, é isso. As margaridas estão aqui, nós vamos lembrar delas. Dentro do nosso movimento, aqui no MAB, nós vamos tentar levar 300 a 400 centros atingidos da região de Brasília para a Marcha. E, além disso, a gente está querendo construir uma atividade de um ano de Mariana e quatro anos de Mariana e um ano de Brumadinho. A gente vai construir essa atividade, junto também com a igreja, uma atividade a nível nacional também, para poder lembrar desses crimes, para também ficar... Porque a gente está em estado de vigília ainda, em outras cidades, em outros locais. está a qualquer momento para poder sujeito a romper uma barragem. Barão dos Cocais, Itatiai o Sul. Então, tem várias regiões aí, macacos, que a gente vive... As pessoas vivem cotidianamente com o sentimento de medo. É um sofrimento muito grande. Então, a gente está propondo também essas atividades de luta. E a Marcha das Margaridas, eu sinto que é também uma ação para a gente já começar a construir e incentivar as companheiras o 8 de março. Pegar esse sentimento de unidade e se energizar para a construção do 8 de março em coletivo, junto com as mulheres da Frente Brasil Popular. Fazer essa unidade que é muito importante para a gente não finalizar só no 13 e 14, que a gente sabe que a gente continua na luta. e eu queria... Nesse momento, eu fico meio emocionada que, quando eu conversei com a Sônia Mara, da Direção Nacional do MAB, para a construção dessa fala, ela falou, olha, Flor, eu quero que você muito, muito, quero muito que você entregue o lenço do Movimento dos Atingidos por Barragem para as mulheres da mesa. Esses lenços, companheiras, enxugaram as lágrimas de muitas mães, muitos atingidos e atingidas no processo de perda dos entes queridos. Eu queria passar para as mulheres da mesa para entender que essas lágrimas são águas também que podem se transformar em luta, em luta, em resistência. E passar também para a mesa a nossa cartilha das mulheres, a nossa luta é pela vida, que vem falando dessas companheiras que eu falei aqui, Marielle Franco, Dilma, Nissinha, Berta Cárceres, então eu queria passar para a mesa também como lembrança. Também tem um postal lá de Brumadinho e falar, lembrar, o nosso dizer que é muito forte, eu queria que as companheiras repetissem comigo, mulheres, água e energia não são mercadoria, mulheres, água e energia não são mercadorias, mulheres, água e energia não são mercadorias. Muito obrigada, gente, especial as atingidas que vieram de Brumadinho, que energia, obrigada por vocês estarem aqui, gente. Eu quero justificar que a Tetê vai se retirar, que vai ter uma conferência de educação na UFMG. Obrigada pela presença. Você viu, Tetê? Estamos juntas. Chorando e sorrindo. Bom, antes de passar para a próxima oradora, gostei muito, viu, Laís, dessa questão da unidade. Eles tentam nos dividir o tempo todo. Eu acho que a gente, para ficar mais forte e ter conquistas, a gente precisa se unir. Unir os partidos, unir os coletivos, unir com os movimentos, para a gente não só derrotar essas investidas todas contra o povo brasileiro, contra a nossa soberania, como também para a gente poder avançar ainda mais em nossas conquistas. Parabéns pela... Tive que se der uma saídinha, mas parabéns pela sua fala. Antes de passar para a Arlete, doutor Jean, está vendo como é que é? Ficar minoritário em uma mesa? É o que a gente enfrenta aqui o tempo todo. E com eles falando assim, os deputados, aí eu e a Eleninha, não tem deputada aqui? Os deputados que concordam, permanecem, não tem que falar deputadas, porque as deputadas existem. O doutor Jean viu o que eu falei, deputado e deputada, porque a gente vê que eles estão aqui. Agora eles não querem, a grande maioria não quer ver que a gente está aqui, então a gente tem que, viu, gente, insistir, falem, falem da gente, falem da gente como deputada, porque a gente está aqui para ocupar esse espaço e ser voz das mulheres do nosso Estado. Não é isso? Doutor Jean. Obrigado, deputada Marília. Como a deputada sabe, eu sempre falo as deputadas primeiro. E eu queria primeiro cumprimentar a todas e aos poucos todos aqui presentes. E eu comentava, ao chegar, comentava para a Eleninha, para a companheira Eleninha, como realmente é bom estar em uma mesa onde a maioria é formada por mulheres. Esse monte de margarida e um cravo aqui. Margarida também. Não, a Eleninha me disse que eu sou cravo. Está vendo, Eleninha? Então, eu sou margarida também. Está vendo? Isso. Bem, uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Eu comentava com a Eleninha, perguntava à Eleninha, Eleninha, você já esteve na Marcha das Margaridas? Porque a deputada Eleninha já esteve, eu não sei se a deputada Marília já foi. Deputada... Já fui, não sei. É fantástico. É fantástico. Eu já estive lá presente, é um ambiente realmente fantástico. primeira vez que eu fui na marcha, a primeira vez que eu fui na marcha, teve uma lembrança não muito boa, porque naquele momento faleceu lá uma companheira, teve uma morte súbita, vocês devem se lembrar, quem estava lá presente, uma companheira, se eu não me engano, de Alagoas ou Sergipe? Sergipe. Foram três mulheres no mesmo evento. Isso. Mas essa companheira de Sergipe, eu tive depois a oportunidade de, numa viagem com a minha família, eu passar próximo à cidade dela e dialogar, inclusive, quando eu contava, as pessoas falavam que ela, volta e meia, passava lá, com a carroça, naquelas estradas ali perto da cidade deles. Então, cumprimento a todas vocês, em especial, aqui me permitam fazer isso, cumprimentando todos vocês. Eu quero comentar aqui as pessoas, as margaridas do Jequitinhon e do Mucuri, que eu vi aqui presentes, é a região a qual a gente vem. Então, cumprimento todos vocês em nome dessas mulheres. Num momento também triste, a grande derrota que o Brasil teve ontem, que os mais pobres teve ontem. É triste, é triste quando a gente vê aquela votação, quando a gente vê deputadas votando ali contra os trabalhadores, contra, principalmente, as trabalhadoras rurais. E as pessoas vão entender isso. Mais cedo ou mais tarde, vão entender. Na hora que procurar a aposentadoria e ver que ainda temos idade para aposentar, na hora que a pessoa falecer e eles precisarem do benefício, na hora que o idoso precisar e ver que agora só R$ 400, eles vão entender. E nós não devemos culpar o povo. Nós não devemos dizer que o povo não está na rua. Infelizmente, foi feita uma campanha nesse país gastando dinheiro público para iludir as pessoas, para iludir, principalmente os mais pobres. E o Leonardo Boff fala muito bem que se os mais pobres tivessem noção do que estão fazendo com eles, não haveria rua nesse país. Não haveria espaço que caberia tanto os homens e mulheres para lutar pelos direitos que estão sendo cortados. Em vários aspectos. E aqui eu quero parabenizar vocês, mulheres, parabenizar a Marcha das Margaridas, porque a gente vê que muitas políticas públicas implementadas nesse país se devem a vocês, se devem ao documento que vocês fazem no final da marcha, se devem às reuniões que vocês fazem e apresentam propostas. Não é à toa que muitas políticas públicas têm como gestora a mulher. Não é à toa que se faz isso. e essa reforma da Previdência, dentre tantos adjetivos que nós podemos colocar, ela é, sim, machista. Ela fere mais as mulheres e, principalmente, as mulheres trabalhadoras. A companheira falou em relação à saúde, ao SUS. Eu sou médico e sei como determinadas doenças acometem mais as mulheres. A depressão, a ansiedade, acometem muito mais as mulheres. A gente, eu ouvi a fala aqui também falando dos agrotóxicos, a gente sabe como as monoculturas, principalmente a monocultura do eucalipto, no norte e no nordeste de Minas Gerais, tem levado alto índice de câncer e acometido muitas e muitas mulheres. E a gente é obrigado ainda a ouvir um presidente da República dizer que, se os estrangeiros quiserem visitar o país, pode vir que aqui tem mulheres. Isso é um absurdo. E aquela da virgem? Isso é um absurdo. Que a Amazônia é igual a mulher virgem e todo mundo quer. É assim? É triste. Isso. Todo estará desejo. É triste, deputado Amarilha. É triste. Com um aval desses daqui. Com um aval deles daqui. Isso é triste. É triste a gente ouvir isso. E nós não podemos calar. E eu ainda quero acreditar que nós podemos fazer muito. Seria interessante que, na Marcha das Margaridas, a gente levasse uma margarida para cada deputado e deputada. entregassem eles, mesmo aqueles que votaram contra o povo, para tentar ainda reverter esse voto. É importante isso. Eu quero terminar a minha fala dizendo, em nome aqui da grande companheira paraibana, Margarida Maria Alves, o muito obrigado a vocês, mulheres. O muito obrigado a vocês, mulheres, por tudo que vocês têm feito por esse país. infelizmente, nós tivemos realmente um golpe nos últimos anos que ainda não se concretizou. O golpe não ainda terminou. A cada situação, a gente vê eles voltando e fazendo mais golpe contra o povo. Foi para desfazer, como dissem eles mesmos, tem muita coisa a ser desconstruída. Lembra na fala que os golpistas falaram? Tem muitas coisas ainda a ser desconstruídas, as coisas boas que foram construídas nesse país. Então, meu muito obrigado e tenho certeza que o nosso mandato estará junto nessa luta, junto lá na marcha, presente lá na marcha e colaborando de todas as maneiras também, que ela aconteça cada vez de maneira mais forte. Agora, nesse momento, deputada Marília, é mais importante ainda. Eu acho que talvez seja um dos momentos, desde quando foi criada a marcha, talvez esse é o momento mais fundamental que esse país, que as crianças desse país, que os homens e mulheres desse país precisam de todas vocês. Muito obrigado. Obrigada, deputado Jean. a próxima oradora é a Arlete, coordenadora do projeto Centro Mulher do Movimento do Graal. e aproveito para anunciar a presença da Simone Alves, diretora da Regional Grande BH da FETAENG. Está aí ainda? Obrigada pela presença. Também do Bruno, diretor da Juventude da FETAENG. Ele saiu já. Deve ter dado tomar água, não é? Então, está. Obrigada, Bruno. Vamos lá, então. Arlete. Então, boa tarde a todas e todos. e eu cumprimento essa mesa, mas eu quero falar assim da minha alegria, da Leninha estar aqui. Leninha vem trazendo a fala, o jeito, a expressão da mulher do Norte de Minas. E, para nós, do Norte de Minas, esse é um ganho, um ganho que nós não damos conta ainda de mensurar o valor que isso é para nós enquanto representatividade. Muito obrigada, viu, Leninha? A gente se conhece há tanto tempo, a gente luta há tanto tempo, e, de repente, a gente avança, avança na busca de consolidar aquilo que nós acreditamos, que é um mundo melhor para todas e todos. Muito obrigada. e eu quero agradecer aqui também, nessa plenária, a Maria Beatriz, a minha amiga, a minha companheira, que há muitos anos... desde a primeira vez que Beatriz esteve em Buritizeiro, a cidade, a minha cidade, onde moro, com poucos dias lá, ela me disse, Arlete, aqui nessa cidade mata-se muitas mulheres, as mulheres aqui morrem demais. e, somente isso, quase 30 anos depois, o mapa da violência de 2015 vai certificar isso, que Buritizeiro, dos 753 municípios de Minas Gerais, é a cidade que mais mata mulheres. Nós estamos em primeiro lugar em Minas Gerais e no sexto lugar no Brasil. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante. E, aqui, em nome do Movimento do Grau no Brasil, eu quero falar da honra de poder estar aqui nessa mesa e de dizer que nós estamos a caminho de completar 100 anos e que a nossa luta foi, é e sempre será em defesa dos direitos das mulheres e das meninas em especial. E nós não abrimos mão dessa pauta porque essa pauta, ela é cara porque nós não conseguimos entender por que viola-se tanto direitos das mulheres. Então, nós não podemos abrir mão dessa pauta. Seria bom se pudéssemos, mas, enquanto houver uma margarida despetalada, o jardim não consegue ser forte. Então, quando cada pétala de cada margarida que é retirada, todas as margaridas sofrem. Uma amiga falou, certa vez, que o dia das mulheres não tem fim. E não tem fim porque a gente sente a dor do mundo, a gente ouve os gemidos do mundo. e as margaridas traz isso para as ruas de Brasília, ali, onde a gente fala, onde a gente reivindica, onde a gente diz que tem que ter políticas públicas. E agora, em 2019, nós não teremos somente 2019 motivos para marchar. Porque, além desses 2019 motivos que nós temos para marchar, nós temos também que lutar para não perder direitos já conquistados. Então, é muito importante que a gente assegure essa pauta, que a gente garanta o quanto maior o número de mulheres em Brasília, isso vai nos fortalecer onde quer que estejamos. E quero falar também que, às vezes, as pessoas acham que somos fracas. Nós não somos fracas. Uma companheira ali já falou. Nós não somos. não fomos um momento de fraqueza, pelo contrário. Porque, como diz Cora Coralina, a gente vive escalando montanhas e plantando flores. E isso na unha. E, por fim, eu quero dizer, novamente, do compromisso do movimento do Graal no Brasil, com o movimento, com a marcha das mulheres, a marcha das margaridas, com a luta das mulheres, com a luta das meninas. porque, se nós não cuidamos das meninas, nós vamos enfraquecer as mulheres futuras. E aí eu digo, concluindo essa fala, nós não podemos nos deixar morrer. A gente tem que ficar vivas, vivas e fortes, porque temos muito a enfrentar. que a estrada venha ao nosso encontro e que o vento sobra em nosso favor, que o sol cálido brilhe em nossos rostos, e até que nos vejamos de novo, que Deus segure cada uma e cada um na palma de sua mão. muito obrigada. Obrigada, Arlete. Convidar agora a Jordânia, coordenadora das Mulheres Quilombolas, da Federação Enigolo, do Estado de Minas Gerais. A Jordânia não veio? Não? Sara. Sara Deolina? Boa tarde, companheiras, margaridas, margaridas todas da mesa, margaridos, companheiros, que estão aqui com a gente, e isso é muito importante. Essa tarde é realmente extraordinária. 19 anos faz agora, esse ano, da Marcha das Margaridas, que a Marcha das Margaridas existe. E, pela primeira vez, estamos aqui nesse espaço. e isso demonstra que a gente vive a resistência na luta pela democracia, porque aqui é um exercício de democracia. Então, realmente, ouvindo todas vocês, as pessoas da mesa, quando eu cheguei, reencontrei muitas companheiras da época que eu trabalhei na Fetaeng, muitos anos atrás, desde a primeira marcha, aliás, bem antes, já são décadas, mas hoje eu estou aqui trazendo a mensagem do Sedefes. Aí me perguntaram, o que é o Sedefes? Onde você está? O que é o Sedefes? Então, o Sedefes é um centro de documentação Eloy Ferreira da Silva. E quem foi Eloy? Eloy foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de São Francisco, no norte de Minas, brutalmente assassinado em 1984 pela mão do latifúndio, um ano após o assassinato de Margarida Alves. E hoje aqui a gente relembra muitas companheiras, companheiras de luta que tiveram suas vidas precocemente interrompidas, violentamente interrompidas, e que vivem em nós, e alimentam a nossa resistência. E o Sedefes, eu trago uma mensagem breve, para ser bem breve, atua na defesa dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, povos ciganos, camponeses, agricultores e agricultores familiares. E é de extraordinária importância para o Sedefes somar na Marcha das Margaridas. Porque, se a gente vê a trajetória da Marcha das Margaridas, a cada marcha, a marcha se amplia. Ela se amplia com uma aliança maior, com mais organizações participando, e isso exemplifica a importância da gente perseguir a construção da unidade, dos movimentos sociais, dos movimentos feministas, das entidades sindicais. Principalmente, isso foi ressaltado aqui na mesa, nessa conjuntura que nós estamos vivendo. A primeira Marcha das Margaridas foi no ano 2000, no governo neoliberal do Fernando Henrique, mas vieram outras marchas que nós tivemos a oportunidade de vivenciar o que é um governo democrático aberto ao diálogo, à construção de políticas públicas. Nós tivemos presente na Marcha das Margaridas, 2007, 2011, o presidente Lula em 2007, 2011, o presidente Lula novamente, não, a presidenta Dilma, já estou fazendo uma confusão. e realmente nós experimentamos e sabemos que é possível, acreditamos, isso alimenta nossa resistência, que é possível, sim, porque tivemos hoje, temos esse presidente que tirou o Brasil do mapa da fome, um preso político, e temos a nossa primeira mulher presidenta do país que sofreu todas as formas de perseguição, de discriminação e de violência sexista, ainda sofre perseguição, então, nós, hoje, temos esse grande desafio de realizar a Marcha das Margaridas num momento gravíssimo do nosso país, de desmonte de tudo que nós construímos, mas nós seguimos firme na resistência e a maior, vamos dizer, força que nós sentimos é de ver essa Marcha expandida, expandida com todos os movimentos do campo, da floresta e das águas unidos, e isso alimenta, sim, a nossa esperança e a nossa certeza de que nós vamos vencer. Fomos derrotados ontem, mas aqui a gente dá uma prova da nossa resistência. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Sara. Foi só a primeira batalha, não é, Sara? Porque tem várias lá, e a gente espera que, com a nossa força, a gente consiga vencer. Vamos lá, agora a Débora e justificando que o doutor Jean vai ter que se retirar, porque é aniversário dele, ele está preparando uma grande festa, que eu aproveito para convidar todos. Viu, gente? É uma festa danada o doutor Jean hoje. Está fazendo 60 anos, não é, doutor Jean? 48 aninhos, muito bem. Parabéns, doutor Jean. Devia ter trazido uns bolinhos para cá, não é? Viva o Jean! Todos e todas convidadas para ir lá na festa dele, viu, gente? Pode ir, doutor Jean, está liberado, daqui a pouco a gente passa lá. Bom, agora a gente vai ouvir, então, a Débora, representando a Júlia Inês da UBM. Boa tarde a todas, Margaridas. É um prazer estar construindo aqui essa marcha que promete ser histórica. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Marília, que sempre nos recebe com muito carinho e atende as nossas pautas. A gente esteve conosco lá em Ouro Preto algumas vezes. é um prazer estar aqui mais uma vez na Assembleia. Estou aqui representando a Direção Nacional da União Brasileira de Mulheres. A UBM foi fundada no momento de otimismo no nosso país, em 1988. E nós, no Manifesto Programa, colocamos a necessidade da luta por um país justo, por um país soberano, pela soberania nacional, e pela soberania popular. Infelizmente, 31 anos depois, nós vivemos um momento de retrocesso. São tempos difíceis, são tempos que nos exigem muita unidade e muita resistência. Mas resistência sempre foi a palavra das mulheres, sempre foi a palavra da UBM, sempre foi a palavra das margaridas. Então, para a gente, nós da UBM estamos construindo em todos os estados a Marcha das Margaridas. Pretendemos, até o momento, já temos mobilizadas aproximadamente 300 militantes, ainda estamos mobilizando outros estados. E, para a gente, é um prazer estar construindo essa resistência junto com mulheres do campo, da cidade, da floresta e das águas. Em especial em Minas Gerais, que nós temos um duplo desafio, que é enfrentar esse governo, Bolsonaro, esse governo que quer que a gente trabalhe desde criança e quer que a gente não se aposente. E também temos desafios de enfrentar esse governo Zema, que quer entregar e quer vender os nossos recursos naturais, que quer vender a nossa CEMIG, que quer vender todo o nosso estado de Minas Gerais. Então, as mulheres de Minas saem daqui com esse duplo de desafio. Esse desafio de estar com uma bancada, com um grupo mobilizado em Brasília, mostrando a força do estado de Minas Gerais. Então, ontem nós tivemos uma derrota, uma derrota no primeiro turno da aprovação da reforma da Previdência, mas nós estamos aqui para lutar, assim como Margarida Maria Alves, para dizer que da luta a gente não foge e que mesmo esse governo, Bolsonaro, reacionário, machista, tendo feito trocas de emendas parlamentares com mais de 2,5 bilhões para comprar os parlamentares para aprovar no primeiro turno a reforma da Previdência, nós estaremos em Brasília no dia 13, 14 de agosto, mostrando a força das mulheres, mostrando para eles que nós somos capazes, sim, de barrar esse retrocesso que está acontecendo no nosso país e que está acontecendo em nosso Minas Gerais. Eu queria dizer que nós não vamos aceitar, não vamos aceitar que sejam retirados mais dos nossos direitos, não vamos aceitar novas Brumadinhos, não vamos aceitar novos Bento Rodrigues, não vamos aceitar a venda da Semig, não vamos aceitar a retirada dos nossos direitos com a reforma da Previdência. E, para concluir a minha fala, eu queria deixar aqui uma homenagem a uma companheira mineira que foi assassinada no começo do ano na cidade de Nova Viçosa da Bahia, que é a companheira Rosane Conceição, que foi morta, assim como Margarida Maria Alves, foi morta por conflitos de terra. nós vivemos num país que, infelizmente, ainda mata ativistas, vivemos num país que, infelizmente, ainda mata por motivos latifundiários, motivos fundiários. Então, a luta pela terra, pela soberania popular, pelo bem viver, nada mais... Ela é muito atual e muito contemporânea. Infelizmente, essa luta que consta no nosso Manifesto Programa de 1988, ela ainda não foi vencida, por isso que precisamos seguir em marcha. Então, eu queria homenagear aqui Rosane Conceição, que, assim como Margarida Maria Alves, teve sua vida ceifada. então, Rosane Conceição presente, Margarida Maria Alves presente, e queria dizer que, assim como Margarida Maria, nós não vamos fugir da luta, vamos levar a maior mobilização de Minas Gerais dos últimos tempos para a Bahia, perdão, para a Brasília. Vamos ou não vamos, Margaridas? Vamos ou não vamos levar uma mobilização gigante. E é por todas as mulheres, é por Rosane Conceição, é por Margarida Maria Alves, é por Marielle, é por todas as atingidas que perderam seus filhos na lama de Brumadinho, na lama de Mariana, é por todas as mulheres, nós não vamos dar nenhum passo atrás, e seguiremos marchando por uma sociedade de bem viver. União Brasileira de Mulheres presente. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Convidar agora a Ercília, do Coletivo Alvorada. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu, Ercília, como mulher, estou aqui hoje representando o Coletivo Alvorada. e quero dizer que estou muito feliz e honrada de hoje estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais fazendo parte desse lançamento da Marcha de Abertura das Margaridas. Essa Marcha das Margaridas é um marco na história política, sindical, ruralista e das mulheres do nosso país. Margarida Maria Alves, primeira mulher, sindicalista, camponesa a assumir a presidência de um sindicato. Ela dedicou a sua vida a lutar pelas trabalhadoras e trabalhadores do campo. Ela dizia da luta Eu não fujo em um tempo em que o machismo era predominante na luta, na luta sindical e política. Essa mulher enfrenta todo tipo de preconceito social, tanto por parte dos trabalhadores e trabalhadoras, quanto dos sindicalistas do nosso país. e, mesmo assim, faz a sua voz ecoar e prevalecer até os dias atuais. Eu me sinto feliz porque, como mãe, que tem seis filhos, sendo três portadores de necessidades especiais, e também tenho a luta pela moradia. Hoje, sou moradora de uma ocupação urbana. Trago em meu peito a força dos nossos ancestrais e de todas as mulheres que lutaram para que nossos filhos, nossas famílias tenham vidas dignas. E eu quero concluir a minha fala agradecendo a todas as pessoas, entidades sindicais, especialmente a Valquíria, a presidenta do Sindicato dos Economistas, que é a pessoa quem abriu a porta para a minha formação sindical. Então, eu agradeço aos movimentos sociais, à Secretaria de Mulheres do PT Minas Gerais e que se faz presente aqui hoje de maneira direta ou indireta, que me ajudaram a construir essa mulher que hoje eu sou. Tenho consciência de que minha força para lutar, para prosseguir, vem de todos esses encontros que a vida nos proporciona. Viva Margarida, Maria Alves e todas as mulheres de luta. Lula livre, Lula livre já. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Viva Margarida. Viva. Viva Marielle Franco. Viva. Viva. Somos todos também. Somos. E vai florir, Margarida. A última agora é a Jô Moraes. Oi, Jô. Boa tarde, gente. Jô, você já viu uma mesa dessa lá na Câmara dos Deputados? Nunca. com mulheres. Nunca. Pois é, Minas fazendo a diferença, está vendo? Eu queria dizer, deputada Marília Campos, deputada Marília Campos, uma mulher que tem uma história de luta que parece que já nasceu com a mamadeira, com a resistência dos trabalhadores e das mulheres. deputada Leninha também que é essa força da voz do norte. Eu queria registrar, deputada Marília, que é muito importante a coincidência desta audiência hoje. Porque se ontem nós fomos derrotados e o povo brasileiro recebeu 379 facadas, nós hoje estamos aqui para dizer a eles aquilo que Alceu Valença dizia, a injustiça dói, mas nós somos madeira de lei que culpina um rói. Cuidem-se eles. Quero dizer que nós precisamos imaginar que os 379 votos têm nome CPF, endereço e terão nossa resposta em 14 de agosto em Brasília e nas próximas eleições. Eu creio que aqui as companheiras que me antecederam já expressaram a importância do que representa a Marcha das Margaridas. eu queria fazer apenas três pontuações. A primeira, Marília e companheiras todas, quando nós discutimos a Marcha das Margaridas, nós não estamos discutindo a questão relativa à agenda das mulheres, nós estamos discutindo a questão relativa à agenda do Brasil, do desenvolvimento, do seu crescimento, porque as pessoas têm e desconhecem que as trabalhadoras rurais são hoje 15 milhões de mulheres que moram na área rural, que as trabalhadoras rurais são hoje mais de 20% dos empreendimentos rurais, e isso fica invisível, esta invisibilidade levou a que a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura lançasse em 2016 uma campanha Nós Somos Trabalhadoras Rurais, Não Somos Ajudantes, porque as pessoas tratavam as trabalhadoras rurais apenas como se fossem meros ajudantes de uma produção que se realiza no campo. Por isso que eu acho importante a gente registrar que conquistas democráticas fazem parte, impulsionam a nossa vida. Em 2004, sob a presidência do presidente Lula, foi criado o programa de documentação da trabalhadora rural para dar visibilidade a esta existência, a essa contribuição que se realiza nesse processo. Por isso estaremos em Brasília defendendo o Brasil, defendendo o crédito, defendendo a qualificação, defendendo a valorização, defendendo políticas públicas para as trabalhadoras rurais e repetindo, a injustiça dói, mas nós somos madeira de lei que culpina o roi. Viva as mulheres do povo! Obrigada, Jô! Você também, a sua mamadeira foi assim, apesar que eu acho que naquela época era só peito, não é, Jô? Obrigada, Jô, como sempre, brilhante, não é? Gente, nós vamos ouvir agora algumas mulheres, todas, que coisa boa, não é? geralmente a gente vai nas plenárias e fica insistindo para que as mulheres peguem o microfone, não é? E aqui, todas elas, vamos chamar agora as letras, não é? Ioná Magalhães, de Brumadinho? É? Ioná! Três minutos, tá, Ioná? Isso, aí mesmo. Boa tarde a todas, é um prazer estar aqui na Assembleia, eu sou de Brumadinho, professora, é sempre uma alegria saber sobre a Marcha das Margaridas, porque nós, mulheres, não podemos nos calar, e principalmente nesse momento tão importante, em que a mulher precisa ser empoderada, sim, a mulher tem direito, a mulher é dona de casa, eu sou mãe, dona de casa, sou esposa, sou guerreira, sou da luta, estamos aí no MAB, movimento de atingidos por barragem, e nesse momento, nós lá em Brumadinho sentimos que a presença desse movimento fez diferença para nós, e agora, sabendo dessa marcha, isso é, isso mostra quanto que nós, mulheres, devemos nos unir, mostra como a nossa força perante as famílias, muitas filhas perderam os seus entes queridos, perderam a sua mãe, e hoje, os maridos perderam as suas esposas, então, nessa luta, estou aqui para dizer a todas as mulheres, estamos unidas, e nós vamos seguir em frente, em prol dessa causa, que é através de fortalecer essas bases, nós precisamos saber que, nesse momento, as mulheres, elas têm um papel fundamental, nós temos um papel fundamental, nós cuidamos de filhos, nós cuidamos de casas, e ainda existe a inferioridade, ainda existe violência contra as mulheres, nós não podemos nos calar, o feminicídio, nós não podemos nos calar diante de tanta injustiça, precisa sim mulheres com coragem, mulheres destemidas, como todos vocês, como todas vocês nos inspiram, por isso, eu estou aqui, pegue essa palavra, lá em Brumadinho, existem mulheres que hoje, gente, estão em depressão, e eu falo para vocês, se não fosse, se não fosse o momento de nós nos unirmos, e buscar essa força, porque não foram, 10, não foram 20, mas foram mais de 300 trabalhadores que morreram, naquele crime bárbaro, não foi tragédia, foi um crime, sim, um crime que, gente, foram pessoas do meu bairro, foram mais de 100 trabalhadores, vizinha minha, uma amiga, não teve parentes meus, mas tem pessoas que você convivia todo dia, inclusive uma amiga minha, saiu para trabalhar e deixou a sua filha, e a sua filha pergunta, cadê a minha mãe? Então, gente, nós sabemos que esse momento aqui, de estar aqui unido em nossas forças, mostra que nós devemos fortalecer como mulheres, como mulheres nessa marcha, como mulheres contra essa reforma da Previdência, contra todo o abuso de poder sobre nós. Muito obrigada, viu? Isso aí. Iona, mulheres não se calem, mulheres unidas, é isso aí. Valdete, coordenadora regional da Mulher da FETAENG. depois é a Michele, da Comissão dos Atingidos do MAB, de Brumadinho. Sou muito pequenininha, não é, gente? Tenho que baixar. Oi, gente, boa tarde, Margaridas, boa tarde, Margaridas, e na pessoa da Laíde, eu quero cumprimentar todas as nossas deputadas e companheiros e dizer para vocês, eu sou a Valdete, eu sou coordenadora regional de Mulheres da FETAENG, lá do Oeste de Aquitonha, e com muito orgulho, trabalhadora rural, sou assentada no projeto Reforma Agrária, e um momento como esse fica marcante na nossa história, a gente ter esse espaço na Assembleia Legislativa, onde nós, mulheres, trabalhadoras rurais, nós temos vez e voz de dizer para esse governo o que nós queremos e aonde nós queremos chegar. A Marcha das Margaridas é uma construção coletiva de várias bandeiras, a qual eu acompanho desde 2000, acompanho todas as marchas, e cada marcha as mulheres conseguem subir mais um degrau, nós conseguimos ficar mais empoderadas e, diante de tanta luta que nós conquistamos, tanta conquista, e chega no momento desse um ano desafiador, com esse governo golpista, esse governo que é a cúpula da elite, a retirada dos nossos direitos, um ano de retrocesso, e nós, mulheres, nós temos que dizer para esse governo, nós temos que dar o recado, que nós, mulheres, continuamos em marcha até que sejamos livres e respeitadas. Diante dessa derrota, nós não sentimos derrotados, nós não podemos regredir as nossas lutas, porque nós estamos aí, essa bandeira de luta, uma luta coletiva, e nós mostrar para esse governo que nós somos a maioria, que nós somos capazes de transformar um Brasil igualitário, social, a qual que nós almejamos. Muito obrigada. Obrigada. A luta continua. Michele, depois a Eliane Fernandes. Boa tarde, gente. eu queria ressaltar que, em combate em frente à Vale, nós, mulheres, da Comissão de Burmadinho, somos a maioria. Entre 20 e 40 pessoas estão lá 29 mulheres. Então, isso é muito importante para nós, o empoderamento da mulher no movimento na luta dos atingidos. Eu queria também entrar em outro assunto. Eu sou da colônia de Santa Isabel, sou atingida lá pelo Rio Paropeba. A gente da colônia de Santa Isabel tem sofrido, não da colônia de Santa Isabel, das colônias de Rancanias em geral também, com coronelismo. Se você vai bem com o diretor da casa, você tem tudo. Se você não vai, você não tem nada. A gente teve um caso lá, a dona Maria, negra, não era aposentada, não tinha renda, vivia de lavar roupa, foi jogada para fora semana passada e nós não conseguimos fazer nada. Entramos em contatos com todos, pedimos ajuda, dona Maria foi jogada para fora sem direito a nada, uma pessoa que viveu na colônia 27 anos, na colônia de Três Corações. Então, eu venho já na casa aqui numa luta, uma mulher grávida, jogada, não sei se ela lembra, ela ajudou muita gente, a Marília, em questão de mulher, fui jogada para fora, perseguição por causa de diretor. Então, a mulher, em geral, ela é muito perseguida. A mulher, quando ela começa a correr atrás do direito dos seus, ela é vista como louca. Temos a companheira em Barra Longa que é chamada de louca. Então, é muito importante nós, mulheres, nos unirmos, porque nós temos coronelismo, nós temos pessoas, empresas grandes como Vale, que chegam lá, se empoderem e colocam nós como loucas, porque nós somos loucas, porque nós queremos água, porque nós queremos o direito do aluno na escola, o direito da água na escola. Então, é muito importante, a Marcha das Margaridas nos empodera muito, graças a Deus estamos aí, e é uma luta muito grande, de nós precisamos colher mais margaridas, chamar mais margaridas para a luta. O MAB foi um divisor de águas em nossas vidas depois desse crime. Eu perdi, eu queria muito que a gente falasse aqui, que eu não deixasse de lembrar da Sueli, minha prima, que estava lá, que morreu sem direito a correr, porque ela estava lá por causa da deficiência, por causa de deficiente, ela não tinha condições nenhuma de correr. Então, é por ela que a gente grita, é por ela que eu estou aqui e pelos meus filhos que estão sem o Rio para poder se divertir. Obrigada, gente. Obrigada, Michelle. Eliane, coordenadora regional da FETAENG, e depois a Urislânio, é? Membro do MAB? Erislânia. Erislânia, as letras, viu, gente? Erislânia. Depois, isso. Eliane. Boa tarde a todas as margaridas. Quero cumprimentar a mesa, parabenizar as deputadas por dar a nós essa oportunidade e dizer que a Marcha das Margaridas vem num momento muito oportuno esse ano. E nós estamos construindo essa marcha e é muito bom a gente ver a participação das mulheres, das comunidades, nos municípios, se empenhando na construção dessa marcha, tirando encaminhamentos e as demandas que atingem essas mulheres lá nos seus municípios. E a gente vem aqui nesse lançamento e vamos, a Brasília, lutar contra tudo que vem tirar os nossos direitos. Quando a gente vê tirar as políticas públicas da agricultura familiar da pauta, é muito triste. Quando a gente vê uma reforma da Previdência que vem tirar milhões de trabalhadores de ter um benefício e de ter uma vida digna no campo, nós não podemos desanimar. E aí, como a companheira Arlete, que está aqui e é um exemplo de luta, e por tudo que ela já passou e conseguiu separar e estar nessa luta, e por todas as outras várias companheiras, nós vamos seguir nessa luta. E vai muito além de marchar nos dias 13 e 14. A nossa marcha vai continuar, porque nós temos que marchar para mudar a história desse país para um país melhor. Nós temos que marchar para ter mais mulheres na política e tirar de lá esse bandido que está lá tirando os nossos direitos. Então, é nesse sentido que nós seguimos em marcha e vamos continuar essa marcha até que nós todas sejamos livres. Muito obrigada, Eliane. Verislânia. Acho que é isso agora, não é? Verislânia. Verislânia. Depois, Maria Alves. Vamos lá, Verislânia. Lula livre? Lula livre. Meu nome é Verislânia, eu faço parte do MAB, eu moro em São Joaquim de Bicas, eu estou aqui dizendo que o MAB é um movimento atingido da barragem, mas a gente tem um movimento atingido pelos machistas. Porque tem machistas nesse mundo nosso onde a gente não tem tanto direito quanto eles têm. Então, eu acho isso um erro, porque somos mulheres, somos a maioria. Então, a gente tem direito tanto quanto eles, porque trabalhamos e pegamos pesado tanto quanto eles. Porque homem nenhum consegue sentir dor de parto, homem nenhum consegue cuidar de família como nós, mulheres, conseguimos, cuidar de família o dia inteiro, filhos, a educação que a gente dá para os nossos filhos. Então, eu aviso para todas as mulheres, nós somos a maioria, por isso não podemos parar, por isso nós temos que ter mais vozes, nós temos que mandar essas vozes para muito e muito e muito longe, tem que crescer em muitos e muitos lugares, crescer muitas margaridas, porque somos mulheres de fibras, mulheres guerreiras, trabalhadeiras, fortes, unidas, por isso não podemos desistir. Mulheres, a voz nossa é alta, é grande, então não desista, continua na caminhada, porque juntas nós somos mais fortes. Eu agradeço. muito obrigada. Obrigada, Verislânia. Maria Alves, depois a Marli Duarte. Cumprimentar todas as companheiras e algum companheiro que ainda está aqui conosco, acho que com respeito pela participação, as companheiras da mesa, cumprimentar as nossas deputadas, Marília e Leninha, por esse momento que nós estamos vivendo aqui na Assembleia, por unirmos força hoje, acho que o campo e a cidade, os movimentos sociais, mulheres de luta, acreditando que é possível, de fato, a gente continuar fazendo resistência e construir, de fato, uma plataforma que possa gerar ainda mais esperança no coração das pessoas, de que é possível a gente romper com esse momento de crise, de derrota, de retrocesso que o Brasil está vivendo. Quero aqui trazer também, parabenizar toda a Comissão Estadual de Mulheres da FETAENG, na pessoa de Alaide, mas também das coordenadoras que aqui estão presentes, pelo belíssimo trabalho que estão fazendo, que sempre fez nas edições da Marcha das Margaridas. Mas essa, nós do movimento, assumimos um grande compromisso, que é, de junto na Marcha das Margaridas, construir um processo de mobilização social, onde a gente pudesse construir a marcha e fazer o debate da necessidade, de fato, fazer os enfrentamentos necessários a esse governo que está aí e, diante disso, da reforma da Previdência. A marcha é hoje considerada pelo movimento sindical um movimento estratégico para a gente poder fazer o enfrentamento aos impactos dessa reforma, considerando que já passou muita coisa. Com a MP 871, que foi aprovada também lá naquele Congresso, trouxe para os movimentos sociais do Brasil uma situação muito complicada que vai trazer, inclusive, impacto na vida de muita gente, onde a gente corre o risco de ter milhares de pessoas perdendo benefícios já conquistados, como no caso dos aposentados e aposentadas. Com a aprovação do Programa Especial de Revisão, que foi aprovado na MP 871, que prevê a revisão de benefícios já conquistados, com o discurso de que quer combater fraude, companheiras e companheiras do que pressente. Na verdade, o que o governo quer é tirar o benefício de milhares de pessoas que têm um salário mínimo, que há cinco, dez anos está aposentado e que pode, em breve, no Brasil, correr o risco de ter o seu benefício interferido e que, se não conseguir recurso para defender, vai perder definitivamente o benefício e vai voltar a pedir cesta básica, pedir para pagar a conta de luz, pedir para pagar a conta de água, fazendo fila nas curvas nas prefeituras e nós vamos ter no campo o risco de ter agricultores e agricultoras nos rincões desse país voltando a passar fome porque nenhum aposentado que está com 80 anos consegue voltar a trabalhar no cabo da enxada ou, talvez, em qualquer outra atividade para sobreviver, não. O Maia disse isso, mas ele disse de forma irresponsável ao dizer que pessoas com 80 anos têm condições de trabalhar porque, no campo, muitos dos nossos idosos nessa idade já não têm mais condição de trabalhar para poder sobreviver. E isso foi aprovado na PEC 8, na MP 871, que é muito grave, além desses, muitas outras questões que foram aprovadas que são muito graves, que a gente, de repente, poderia ter outros momentos para discutir impacto de retrocesso para a gente saber orientar o nosso povo, porque uma coisa que a gente também não pode deixar é os nossos aposentados e, em especial, as mulheres, porque no campo tem mais mulheres aposentadas, nós temos mais mulheres acessando os benefícios e elas, com certeza, serão, inclusive, mais lesadas nessa situação, por ter o correndo risco de ter o seu benefício penalizado, porque nós não estamos a favor de corrupção, é o contrário, nós não defendemos corrupção em lugar nenhum, inclusive, nem na política e nem dentro da nossa casa, mas o governo quer, na realidade, economizar um trilhão de reais com essas demandas e outras e tirando dinheiro de quem mais precisa com o discurso de dizer que é com indício de irregularidade, mas qual é a irregularidade que o governo questiona, se o aposentado aposentou dez anos atrás e agora qualquer servidor do INSS do Brasil afora pode analisar aquele benefício e ter dúvida e interferir o benefício. Então, isso é muito grave, isso é da dimensão que requer de nós mais razão para poder fazer essa marcha cada vez mais forte e continuar marchando. Mas foi indagada aqui na mesa também sobre a PEC 06, dizer para vocês, e aí quero contar com vocês, todos nós estamos contando com vocês, os parlamentares dessa casa, as nossas deputadas aqui presentes, de que nós temos um grande fator, inclusive, que fere direto os rurais, os trabalhadores rurais, que é a questão do QINIS, do Cadrasto Segurado Especial, que, inclusive, na MP, ele passou no Senado com a previsão de o prazo para se cadastrar fosse até 2025. Portanto, na PEC de ontem, o texto passou onde o governo coloca uma pegadinha e diz que pode ir até quando ele tiver 50% cadastrado. ou seja, o governo quer considerar como o único viés para se acessar um benefício da Previdência Social Rural à pessoa que estiver cadastrada no QINIS e utilizar o QINIS como uma única ferramenta. Isso é muito grave porque hoje nós temos apenas 5% dos agricultores deste país inseridos no sistema. O governo não dá nenhuma condição de estrutura para poder cadastrar os nossos agricultores e nós não podemos deixar que o fato das pessoas não estarem inseridas nesse sistema perdeu o seu benefício, um direito que foi conquistado com muita luta, com pessoas que derramaram sangue nesse país para que os nossos movimentos tivessem o direito de estar nas ruas, de participar e para que nós tivéssemos o direito de estar nessa casa fazendo debate como esse. Nesse sentido, é por essas e muitas outras razões, como na todas as reformas da saúde, quando congelou os recursos sociais, das políticas sociais, saúde e educação, assim como nós temos hoje as diversas PECs, como a questão que nós não trouxemos aqui, nem a questão do meio ambiente do desmatamento, esse governo nasce de forma muito responsável. Nós não podemos pensar que, aprovando a PEC, aprovando as MPs no Congresso, que é só isso a derrota. Ele pode jogar diversas medidas que vêm atropelar do dia para a noite e fazer com que a gente continue tendo uma série de perdas, de tal forma que nós podemos correr o risco e voltar à miséria extrema mais rápido do que a gente já está vendo nas ruas, nas grandes cidades, as pessoas dormindo e passando fome, já acontecendo em vários lugares do nosso país, já que nós tínhamos avançado tanto. Portanto, parabéns à Marcha das Margaridas, parabéns à unidade nossa aqui. E, mais ainda, parabéns à capacidade organizativa de unir todos os movimentos que aqui estão hoje e os que não estão, mas que estão junto conosco para fazer uma marcha para além do campo, fazer uma marcha para a nação brasileira. Obrigada, Maria. A próxima é a Marli, depois a Marta. A última é a Marta. Boa tarde, quase boa noite a todas as companheiras. Em nome de Alaíde, a nossa coordenadora estadual da Comissão de Mulheres, eu quero cumprimentar as mulheres da plateia e, em nome das mulheres deputadas que me representam, cumprimentar as outras mulheres da mesa. Bom, falar depois de Maria Alves é complicado, não é? Mas ninguém mandou inscrever, agora aguenta, coração. Bom, dizer, gente, que esse momento para nós é um momento muito importante, onde nós estamos fazendo na história do Brasil uma construção de uma plataforma política. isso nunca aconteceu no nosso país. Hoje, as mulheres estão fazendo isso e passa por nossas mãos a responsabilidade de fazer com que essa Marcha das Margaridas de 2019 fique na história deste país, como um momento de luta, um momento de brigas que a gente sabe que a gente vai enfrentar em Brasília. A gente sabe que nós não vamos estar lá a passeio. A gente sabe que esse governo que está aí quer pisar na gente, mas uma coisa nos fortalece é saber que neste momento nós unimos todas as mulheres de todas as categorias, de todas as raças e cores e em nome ainda mais de muitas companheiras que deram a vida, assim como em Brumadinho, como em outros lugares, deram a vida, é que nós estamos aqui hoje e vamos estar em Brasília no dia 13, 14 de agosto. E dizer muito mais, quando eu vejo aqui a companheira com a filha dela no colo, é dizer que é por ela que nós estamos na luta, é dizer por a minha filha Emanuele, que foi gerada nesse meio, que amamentou na primeira marcha que ela participou comigo em Brasília em 2007, amamentou durante a marcha, é que nós estaremos lá. E pode ter certeza que é por causa dessas mulheres que a gente não foge à luta. E algo mais para deixar claro para a gente aqui. o dia em que calar todas as margaridas no Brasil, pode ter certeza que mais margaridas nascerão. E é por isso que nós estamos aqui e dizer para a companheira Marília, parabéns para você, companheira. Nós nunca tivemos a oportunidade de fazer uma audiência pública para discutir algo tão importante para as mulheres do campo e da cidade como a Marcha das Margaridas. Você é guerreira. E se você hoje está como deputada, muitas mulheres teve lá a coragem de ir na urna e votar em você. E aí eu digo de peito aberto e convencer isso nos bastidores hoje, que eu votei em Leninha, não me arrependo, votarei de novo se for preciso e votarei de novo e mais outra vez se for preciso. Então, portanto, é nesse sentido que a gente vem a essa tribuna dizer que nós precisamos ter nesta casa companheiros homens, mas muito mais companheiras mulheres também. É cadeiras que estão vazias e que nós temos que ocupar. Porque quando diz de 30, não precisa ser 30, pode ser 50, pode ser 90, se nós tivermos as deputadas, imagina uma Câmara dos Deputados testando de mulher bonita aí, nós vamos estar felizes demais. Então, portanto, é dizer que nesta casa, onde é a Casa do Povo, a gente fica muito feliz de, pela primeira vez, nós mulheres do campo, da cidade, as nossas atingidas por barragem, poder estar aqui e falando nessa tribuna, nessa casa que é do povo menino. Obrigada. Gente, eu fico tão emocionada de ver vocês falar que eu esqueço de contar o tempo. A última é a Marta, ela é autônoma do CONSAN. Vamos lá. Marta de Faria. E aí, galera? Boa tarde, mulherada. Não, está fraco. O que é isso? É boa tarde ou não é? É boa tarde. Nós precisamos de energia, de força. Então, eu sinto contempladas nas demais salas que me antecederam. gostaria de falar com Marília, especialmente você, Jô, Lenin. Gostaria de solicitar, Marília, que você fizesse o requerimento, como você está fazendo o requerimento da delegacia especializada em contagem, que fizesse também para a pessoa idosa que sofre violência dentro da própria casa. Então, a gente não pode esquecer esse pessoal de uma forma especial. E gostaria de acrescentar aqui também. Olha, o pior, muitas vezes, a violência no qual a gente sofre, órgãos que estão para defender o povo cigano, mas não estão, não. Tentam nos calar. Falam em nome do povo cigano? Como pedem licença para falar em nome do povo cigano se eles têm autorização da própria fala? Eu falo isso, Marília, você me conhece como Jô e algumas pessoas aí me conhecem e sabem que eu sempre estou em defesa de muitas pessoas, de todos os movimentos que eu estou aqui a representá-los. Olha, dentro de uma comunidade cigana em Ibirité, uma pessoa que eu peço até licença para você, Sara, que falou em nome da sua entidade e mandou uma amiga nossa se calar diante do povo que ela sempre deu assistência. a Lenícia. Então, eu gostaria que ela e os demais tivessem respeito, especialmente ela, porque, no dia dessa audiência lá, eu não estava presente porque eu estava em outra situação, em outra agenda. Então, eu gostaria que os órgãos que possam falar e defender o povo cigano, o povo índice, os índios também, a gente vê o povo sendo massacrado, igual aconteceu aí, e a gente não pode se calar, igual eu falo lá em Contagem, eu vim para incomodar, e tiver que incomodar, eu vou incomodar, e se a batata tiver que assar, eu vou assar. Obrigada, Marta. Nós já estamos finalizando, mas eu queria só... Eu queria só dar um depoimento aqui, daqui a pouquinho a Bernadette vai fazer a leitura de uma carta, mas queria só dar um depoimento, hoje eu tive uma agenda cedinho, num bairro chamado Tupã, em Contagem, e recentemente a gente conquistou, depois de muito sofrimento da população do Jacubas, Tupã, na beira da Vargem das Flores, do Espelho d'Água, a população lá não tinha redes de esgoto. Então, além de conviverem com todos os problemas de esgoto a céu aberto, a lagoa era contaminada porque o esgoto ia direto para a lagoa. então a gente conquistou, eu fui lá fazer o acompanhamento das obras, eu queria aqui relatar o depoimento de uma mulher, porque eu perguntei qual era o significado daquela obra para ela. Para os homens é geralmente assim, porque o carro vai poder passar, porque depois vai vir a pavimentação. Para as mulheres, ela disse assim, agora o meu filho vai ter mais saúde, porque convive com a poeira e a poeira tem problema bronquite, então vai ter mais saúde, porque logo depois do saneamento vai vir a pavimentação. E também a gente vai ter mais dignidade, porque o meu filho chegava na escola com o pé sujo na época da seca por causa da poeira e na época da chuva chegava na escola com o pé cheio de barro. Então agora meu filho não vai ser motivo de chacota dentro da escola porque estava com o pé sujo. Então eu achei muito importante esse depoimento porque ela falava, mas ele não chegava com o pé sujo, porque a gente amarrava uma sacolinha de plástico no pé para proteger da poeira, para proteger do barro. Então esse olhar das mulheres, nós não queremos que não tenha o olhar do homem, mas nós queremos esse olhar das mulheres nas nossas lutas, nas nossas agendas, para defender os nossos direitos. E eu diria que essa comissão que hoje é permanente aqui na Assembleia, garante, garante que esse olhar, que essa luta, que essa agenda esteja presente. Então eu fico muito feliz de pela primeira vez nós estarmos fazendo aqui, não apenas na Comissão de Mulheres, mas na Comissão de Direitos Humanos, porque é uma audiência conjunta, estarmos fazendo aqui esse preparativo da Marcha das Margaridas, porque nós estamos aqui unindo as mulheres do campo, as mulheres da cidade, as mulheres indígenas, das águas, das florestas, todas as mulheres para defender o Brasil melhor. Então eu fiquei muito feliz com essa agenda. Está bem, gente? Obrigada. Passar a palavra agora para a Leninha. Marília disse bem, nós entramos na Assembleia e estamos presidindo a Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão também bastante movimentada na perspectiva do momento tão retrógrado e conservador que nós estamos vivendo, da grande violação de direitos. Para você ter uma ideia, esse ano nós tivemos mais de seis despejos realizados. Então a vitória hoje do pessoal de Aradnópolis para nós significa abrir uma esperança muito grande de que a gente pode ainda reverter muitos despejos que estão para acontecer nesse estado de Minas Gerais. Ontem fizemos uma audiência à tarde e a gente sabe que vieram depoimentos e relatos no despejo que houve no norte de Minas, lá em Miravânia, das mulheres que vieram para falar de como foi ver derrubando suas casas, construída há 20 anos, seus documentos que ficaram dentro, suas coisas que não podem ser retiradas. Então nós sabemos que no momento de muitos conflitos e de muitas ameaças, nós mulheres somos as que mais sofremos. Mas eu estava comentando com Marília também que a gente tem um desafio. outro dia a gente fez uma audiência sobre LGBTQI+, eu ando aprendendo muito com esses grupos e cada vez mais eu sinto que também nós, que acho que é uma tarefa nossa, de como é que a gente junta as mulheres lésbicas, as trans, como é que a gente amplia o debate para o campo e para a cidade, mas que a gente traga para... Inclusive, imagine uma marcha das margaridas quando a gente vê aquele tanto de mulheres na rua, imagine se a gente conseguisse mobilizar, por exemplo, o pessoal que faz a parada gay, que faz aquele grande movimento do Brasil afora. Então eu estou entendendo que nós ainda, na minha perspectiva, não avançamos ainda nesse aspecto de mobilizar e sensibilizar para essas lutas também, ampliando as nossas pautas. Eu creio que é um desafio para todas nós, eu estou falando isso porque no norte de Minas, imagina uma região conservadora, cheia de coronéis, onde o preconceito, o racismo, a discriminação também é muito forte e evidente, a gente tem muita luta para superá-la. E a gente também lamentou muito, vocês acompanharam pela TV, um jornalista, num programa, fez uma referência racista, e nós, inclusive, aprovamos na Comissão de Direitos Humanos, inclusive, o alto comando da ONU, como é que ainda tem uma TV que é aberta, que é pública, fazer comentários racistas, não sei se vocês acompanharam, que o sobrenome do dono do Ibope é Monte Negro, e ele falou assim, se fosse coisa boa, seria Monte Branco. Um deputado, amigo nosso, que era o repórter, que estava lá acompanhando, se sentiu tão constrangido que ele também pediu para sair do programa. Então, assim, isso demonstra um monte de luta que nós temos que fazer por esse país afora, e aqui em Minas Gerais. Então, aqui em Minas Gerais, eu creio que nós somos o Estado que vamos mobilizar muitas mulheres, acho que é importante, nós estamos combinando aqui, Marina, Marília, nós temos que encontrar lá, nós vamos juntas, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, nós vamos juntas. E aí que a gente tem esse desafio, aqui em Minas Gerais, que é o Estado mais próximo, vamos dizer, de Brasília, eu creio que para as mulheres que estão no Amazonas, que estão no Nordeste brasileiro, às vezes é mais difícil chegar até Brasília, mas em Minas Gerais nós temos condições de colocar muita gente, e é por isso que a gente sai, nós estamos falando que nós temos praticamente um mês ainda de processo de preparação, eu sei que teve rifa, tem rifa ainda para vender, eu sei que tem a vaquinha que conseguiu atingir a meta, o crowdfund lá, 120% a mais, então é uma luta que nós temos ampliado nos últimos tempos, mas nós temos ainda que avançar em algumas pautas, por isso que é fundamental a Assembleia, e esse ano também, no mês de março, conseguimos fazer um bom movimento, nas Sempre Vivas, e construindo com todas as outras organizações, e para a gente, eu imagino que nós estamos em uma fase onde, em Brasília, a gente vai demonstrar nossa força, nossa coragem, nossa capacidade de mobilizar, como disse Marília, a luta, nós não fomos derrotados ainda na Previdência, tem alguns turnos ainda, e tem o Senado brasileiro para tratar, então nós precisamos ainda ficar atentas, de pé, como a gente sempre ficou, continuar na luta, e essa audiência seja de fato para animar a gente a voltar para os nossos lugares, para trazer mais mulheres, e para levar mais mulheres para Brasília. Temos muita luta, é importante a presença de vocês aqui na Assembleia, é importante acompanhar pela TV Assembleia os nossos debates, as pessoas que estão no interior também, que acompanham, tudo é transmitido pelas redes sociais da Assembleia, e é importante que a gente, a cada dia, se fortaleça, e juntas, seremos mais fortes, com certeza, e foi muito bom estar aqui com vocês, a gente sair daqui revigorado, com a energia boa, na certeza de que nós estamos no caminho certo. Obrigada, muito obrigada de coração a todos vocês, e seguiremos juntas. Gente, eu vou pedir à Arlete que mandou uma palavra de ordem. Legal essa, viu, gente? E pedir para ninguém ir embora, não, porque nós vamos tirar uma foto juntas, viu, gente? Vamos lá, Arlete. É porque quando a senhora falou aí por último no microfone, me chamou a atenção quando ela disse que as pessoas falam em nome de, sem ter autorização para. Então, eu me lembrei, enquanto conselheira estadual da assistência social, essa é uma discussão muito importante na mesa, e lá se discute nada de nós sem nós. É isso. Nada de nós sem nós. Eu vou clonar essa aí, essa aí é muito boa. Nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. Muito bem. O Bernadette, vamos aprovar aqui uma carta de Minas para a Marcha das Margaridas. Bernadette, que é da Marcha Mundial das Mulheres, que é da assessoria da Beatriz Serqueira, nossa deputada estadual, com a palavra. Nós, mulheres, dos diversos movimentos populares e sindicais, estamos construindo, em parceria com a Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAENG, a Marcha das Margaridas, que tem como lema dessa edição Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência. mobilização esta que já está em sua sexta edição e homenageia Margarida Maria Alves, uma grande lutadora, sindicalista e defensora dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores do campo e que foi assassinada em decorrência da ganância dos latifundiários. A Marcha das Margaridas é um processo de auto-organização das mulheres do campo, das águas e das florestas, que vem contribuindo para a construção do feminismo desde o ano 2000. Não dá para pensar em construir um projeto popular, feminista, antirracista nesse país se não estiver junto com as mulheres do campo, das águas e da floresta, as quilombolas, as indígenas. Por isso, todas estamos aqui juntas para buscar formas coletivas de superação das desigualdades sofridas pelas mulheres, construindo um mundo melhor para todas. Hoje, reforçamos aqui cada vez mais a necessidade de construir, continuarmos em marcha. No momento atual, vivemos um profundo, um aprofundamento das desigualdades e uma conjuntura de ataque à vida das mulheres, aos nossos direitos conquistados, à democracia, que é explicitado pelo interesse do capital internacional sobre as riquezas do nosso país, pelo governo Bolsonaro, na proposta aprovada ontem, em primeiro turno, por 309 deputados, traidores do nosso povo, no corte de recursos para a educação, no desmonte do Sistema Único de Saúde, nas privatizações das nossas estatais, nos cortes, na liberação de quase 200 agrotóxicos, e nos pactos, principalmente, feitos com os Estados Unidos, na entregue das nossas riquezas naturais ao capital internacional. Em Minas Gerais, não está muito diferente. Todas as propostas apresentadas pelo atual governo Zema são de precarização ou de extinção de políticas públicas, como políticas de educação, de saúde, de desenvolvimento agrário, de direitos humanos. o que nos coloca a maioria desse Estado, que são de mulheres, em situação de maior dificuldade e maior vulnerabilidade. Nós, mulheres dos diversos movimentos aqui representados, vamos, mais uma vez, às ruas para denunciar o projeto desses governos que trazem total desprezo pela vida das mulheres. e para reafirmar a construção de um Brasil e de uma Minas Gerais com democracia, com soberania popular, com justiça, igualdade e livre de violência. E convocamos todas as mulheres mineiras para que se somem a esse processo, para que sigamos em marcha até que todas sejamos livres. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. E a gente queria terminar cantando uma palavra de ordem que a gente aprendeu e é uma música para todo mundo cantar junto, que é assim, Mulheres querem, MULHERES QUEREM MUHERES QUEREM APOSENTAR É O MEU hereito É O SEU Hereit NOSSO DIREITO QUE O FASCISTA QUER ROUBAR MUHERES QUEREM MUHERES QUEREM MUHERES QUEREM A POSENTAR É O MEU DIREITO É o seu direito Nosso direito Que o fascista quer roubar Muito bem Nessa leitura da carta A gente Vamos dar uma salva de palmas Por aclamação a gente aprova essa carta É isso? Nós vamos finalizar e depois a gente desce Para tirar foto Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença Dos parlamentares Das parlamentares Dos convidados e convidadas Do público presente Convoca os membros para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos Muito obrigada pela presença de todas